Vou transmitir neste momento a reunião extraordinária de plenário da manhã desta sexta-feira. Você acompanha os trabalhos que tem na pauta os dois projetos relacionados à reforma da Previdência proposta pelo governador do Estado, que tramitam em primeiro turno. Vamos acompanhar agora, neste momento, os deputados posicionando em relação a esse projeto, abrindo a reunião com a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Bom dia, deputado. Bom dia, deputado. Presidente de Jesus Carlos Henrique. Bom dia a todos os colegas que estão presentes e a todos que nos acompanham aí pela TV. Ata da 33ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 27 de agosto de 2020. Presidente e deputado Carlos Henrique. As 14 horas e 11 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Zé Reis, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado professor Cleiton, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante da mensagem número 95-2020, encaminhando substitutivo à proposta de emenda à Constituição número 55-2020 do governador do Estado. E de ofícios, isto posto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião. Passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando eliminam encaminhados os requerimentos números 6.196 e 6.198-2020, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4 do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do regimento interno, o regimento número 6.201-2020. É também encaminhada ao presidente comunicação do deputado Sábio Sousa Cruz. Sábio Sousa Cruz, proferem discursos os deputados doutor Jean Freire e Carlos Pimenta, as deputadas Ana Paula Siqueira e Andréa de Jesus, e o deputado Virgílio Guimarães. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuidade dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 28, às 19 horas, às 14 horas e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputada Celise Laviola. Em discussão, a ata. Para discutir a ata, pelo prazo de 5 minutos, deputado professor Clayton. Abre mão da discussão da ata, presidente. Deputado professor Clayton, abre mão. Não havendo mais quem sobre esta se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19, da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, esclarece que a apreciação das proposições constantes na pauta desta reunião extraordinária será realizada de forma remota, nos termos da deliberação da mesa 2.737 de 2020, observando-se as normas do regimento interno, bem como as seguintes diretrizes. Somente será registrada a presença nas reuniões de plenário das deputadas e dos deputados que ingressarem na plataforma dos cilégios ou no ambiente de videoconferência do Zoom. Os parlamentares podem discutir as proposições constantes na pauta pelo prazo de 60 minutos, nos termos do inciso 1º do artigo 246 do regimento interno. Para tanto, devem se inscrever pela plataforma Cilégios na aba Reuniões Plenário. As inscrições para discussão serão preservadas para as reuniões subsequentes, até o encerramento da discussão. Será admitido a parte na discussão. Para realizar a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Os parlamentares poderão encaminhar a votação das proposições constantes na pauta pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do regimento interno. Para tanto, devem se inscrever na plataforma Cilégios na aba Reunião Plenário. Não será admitido a parte no encaminhamento de votação, nos termos do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 162 do regimento interno. Em se tratando de matéria destacada, poderão encaminhar a votação pelo prazo de 5 minutos, 3 deputados, sendo um a favor, um contra e o relator, com preferência para o autor do destaque, nos termos do inciso 3º do artigo 264 do regimento interno. Para tanto, os parlamentares devem se inscrever pela plataforma Cilégios, na aba Reuniões Plenário, no campo referente ao dispositivo destacado. A matéria será submetida à votação remota pela plataforma Cilégios. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do regimento interno, devendo se inscrever na plataforma Cilégios, na aba Reuniões Plenário. Será concedida a palavra somente após o término de todas as votações. Será cancelada, nos termos do artigo 245 do regimento interno, a inscrição do deputado, que, chamado, não estiver online, do sistema de comunicação remota, utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar escrito para discutir a matéria. E, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a discussão. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a primeira fase da segunda parte da reunião com a apreciação de pareceres e requerimentos. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 55, 2020, que altera o sistema da Previdência Social dos Servidores Públicos Civis. Moderniza a política de gestão de pessoas. estabelece regras de transição e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta na forma do substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo nº 2, que apresenta. em discussão a proposta com a palavra para discutir o professor e deputado Cleiton. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Bom dia a todos os servidores da Assembleia Legislativa. de uma forma especial me dirijo a todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Bom dia, população mineira. Também, de uma forma especial, a população do Sul de Minas. Falando aqui de Varginha, nessa manhã de sexta-feira. Eu gostaria de começar esse tempo que eu tenho para discutir lendo uma carta que me foi endereçada, deputado Carlos Henrique e demais deputados, por um servidor público a quem eu tenho enorme consideração. O servidor público da Secretaria da Fazenda, ou seja, um servidor que traz dinheiro para o Estado. ele é hoje responsável pela fiscalização de aproximadamente oito mil empresas. Veja só, um servidor público traz nas suas costas a responsabilidade de fiscalizar oito mil empresas na região do Sul de Minas. Isso porque se diz por aí que nós temos muitos servidores públicos. A carta diz assim, senhores deputados, antes de uma discussão técnica, é sempre prudente uma visão panorâmica da realidade e dos valores que estão em jogo. No caso, a própria missão do Estado. Na antiguidade, a função dos reis era tão somente manter a segurança de seus domínios, principalmente contra as invasões de povos estrangeiros. Com o passar dos séculos, especialmente no Império Romano, começou-se a dar importância à infraestrutura, criação de estradas, portos, aquedutos, etc. Esse pensamento se perpetuou por séculos, praticamente em toda a Idade Média e a Idade Moderna. Nesse período, sabemos que a qualidade de vida do povo era muito precária. Nas últimas décadas, os governos entenderam que não há como existir uma nação forte sem o cuidado mínimo com seus cidadãos. Além da segurança e infraestrutura, seria necessário se responsabilizar pela educação e saúde. Vemos que os avanços do mundo nesse período foram imensos. Mas isso não era tudo. A força de uma corrente se define pelo elo mais fraco. Faltava ainda o cuidado com as minorias, habitação, emprego, meio ambiente, turismo. Enfim, o governo passou a existir com um único objetivo maior, promover o bem-estar do seu povo. Assim, todas as decisões dos governantes devem ser voltadas para este fim. Feita essa introdução, diz a Ketan, servidor, analisemos essa premissa na avaliação do projeto de lei complementar 46 barra 2020. Sabemos que a iniciativa privada remunera melhor os seus empregados do que a administração pública. Também as condições de trabalho no meio empresarial são muito melhores do que no governamental. Ocasionalmente escutamos reclamações sobre serviços prestados por funcionários públicos, algumas vezes com razão. Mas como o próprio governador Zema afirma em seus discursos, a grande maioria dos servidores é constituída por excelentes profissionais em todas as áreas. E o que atraiu essas pessoas para estudarem por anos a fio para passarem um concurso público? O que as mantém em suas funções com baixos salários, precárias condições de trabalho, muitas vezes sujeitas à administração ineficiente, sem receber seus salários em dia, sem receber fundos de garantia, sofrendo constantes agressões por parte dos próprios empregadores, com mudanças unilaterais dos contratos de trabalho, sem a justiça trabalhista a quem possam recorrer, acusados pela mídia e por diversos políticos de serem causadores dos desequilíbrios fiscais dos governos. Muitas vezes esses servidores, chamados de sanguessugas e de coisas piores. Podemos dizer que duas coisas atraem bons profissionais ao setor público. A primeira delas, a estabilidade e a aposentadoria integral com paridade. Então, vejamos, há muitos anos que a paridade já não existe em Minas Gerais. Mas, a aposentadoria ainda é atrativa. Com a reforma proposta, ela se tornará em muitos casos pior até do que a iniciativa privada. E mais, deixará evidente que o governo não oferece garantias de continuidade, não respeita as relações de trabalho e pode, a qualquer momento, retirar direitos e não pagar o que foi contratado. Sobre a estabilidade, o governo atual já se manifestou abertamente contra e, possivelmente, em breve, surgirão propostas sobre esse tema que precisarão de muitas reflexões. perguntamos aos senhores deputados, o governo tem condições de pagar os mesmos salários que a iniciativa privada? oferecer as mesmas condições de trabalho? Respeitar as relações trabalhistas? Exigir de seus funcionários os mesmos deveres, mas também lhes conceder os mesmos direitos? Conseguirá atrair os bons servidores? Conseguirá manter esses funcionários por muitos anos? Engana-se quem pensa que uma reforma previdenciária atinge apenas os inativos. Todos os funcionários e a qualidade do serviço público em geral é afetada diretamente. Por exemplo, um professor que já ganha pouco tem que enfrentar salas de aula com precária infraestrutura, com material didático insatisfatório, alunos que o desafiam verbalmente, psicologicamente, a todo instante. Recebe a notícia que a sua aposentadoria tardará a acontecer. Não será integral e que já a partir de hoje terá aumento nos descontos em seu salário. Estará esse professor motivado a desempenhar bem a sua função? Terá determinação para preparar aulas de qualidade? na maioria das vezes em sua casa em detrimento do convívio com sua família? Alguns certamente sim, mas muitos mesmo, sem querer, perderão sua força motora que há muito tem sido minada. Haverá quem deixe a sua profissão e o pior, quem se habilitará a nela ingressar? Possivelmente os menos qualificados e já entrarão com o intuito de saírem na primeira oportunidade que surgir. Voltemos ao objetivo do Estado, promover o bem-estar do seu povo. Para oferecer qualidade de vida é necessário prestar bons serviços de saúde, propiciar uma educação de qualidade, realizar bons atendimentos, efetivar a segurança. Isso só se faz com pessoas e pessoas competentes e que sejam valorizadas, que estejam motivadas. Pagar bem seus funcionários e lhes conceder benefícios não é despesa ou rombo aos cofres públicos, mas a própria razão de ser do Estado. Que não existe para ter lucros, mas para prestar serviços. senhores deputados, ao examinarem esse projeto de lei, respondam sinceramente, ele contribui para o bem de Minas Gerais? O dinheiro retirado de milhões de servidores públicos promove bem-estar ao povo mineiro? Apreensivamente, um funcionário público de Minas Gerais. depois de ler essa carta, deputados e deputadas, eu também gostaria de, como historiador, recuperar um pouco da nossa história previdenciária e de dizer por que que nós chegamos a esse debate e por que que nós chegamos a essa situação. tem também dito em todos os debates nessa casa, nas últimas semanas, que trata dessa reforma da previdência, duas coisas. primeira delas, e parece até que nós nos tornamos repetitivos, outros deputados têm dito isso, a primeira delas, o momento desfavorável, momento de pandemia. Talvez a cena mais emblemática, a mais simbólica da Assembleia Legislativa dos últimos anos de sua história seja a cena que nós acompanhamos ontem. do plenário da Assembleia, ao lado do deputado Carlos Henrique, como secretário adiópico, lendo a mensagem do governador Romeu Zema, nós assistimos o pronunciamento do hospital do deputado doutor Jean Freire, comovido, emocionado, ao lado da sua esposa. Depois, inclusive, de ter se dedicado à profissão original, que é a profissão de médico, e ali, por ter se dedicado a esses dias diuturnamente, e ao mesmo tempo com a sua com a sua atividade parlamentar, contraiu o Covid, estava ali com o coração pesaroso por estar ao lado da sua esposa querida, sofrendo ali, padecendo com essa pandemia. Uma imagem simbólica, mostrando para nós que não tem momento pior para se discutir um projeto como esse do que esse momento que nós estamos vivendo. enquanto eu falo aqui, enquanto eu estou aqui fazendo esse debate, deputados e deputadas, está, nesse momento, sendo enterrado um grande amigo, vítima também dessa pandemia, aqui na minha cidade, aqui em Varginha, mas eu não posso ir ao enterro do meu amigo. E por que que eu não posso ir ao enterro do meu amigo? Porque no momento em que nós deveríamos estar cuidando dos nossos amigos, próximos dos nossos familiares, porque muitos dos senhores deputados e deputadas, muitos desses servidores públicos também perderam entes queridos, estão preocupados com a saúde das pessoas, vem um projeto para casa para enterrar direitos de servidores públicos. O segundo ponto que eu tenho batido constantemente é a falta de clareza. Estou vendo aqui a imagem de um dos grandes mestres e de um dos grandes professores dessa casa, deputado Elita Arquini, doutor Elita Arquini, homem a quem eu tenho grande apreço, grande admiração e tenho certeza que como eu, ele também está incomodado como presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária de como falta clareza nos números que foram apresentados os cálculos atuariais que chegaram a essa assembleia, que nós não podemos chamar de cálculos atuariais. Simbolicamente também, os 300 anos anos de Minas e nos 300 anos de Minas nós temos personagens que são emblemáticos, entre eles Joaquim José da Silva Xavier, o tiradentes que lutou pelo aumento dos impostos, mas também na mesma história e na mesma trajetória, Joaquim Silvére dos Reis, traidor e eu quero dizer aos servidores públicos mineiros, aos seus familiares, que eu não passarei para a história dessa 19ª legislatura como Joaquim Silvére dos Reis, como traidor dos servidores públicos, como alguém que se aproveita desse período de pandemia para enterrar direitos. E aí buscando esse histórico da Previdência. 1914, quando Minas Gerais cria o IPSEM, que inicialmente tratava da assistência aos servidores incapacitados para o trabalho e para as pensões dos dependentes. Mas aí vem a Constituição de 88, reestrutura o IPSEM, a Lei Complementar 64, a PLC 46, que trata a reforma da Previdência do Estado e que vem impactar diretamente o nosso IPSEM. Mas aqui há um ponto muito específico na história do IPSEM e da forma como ele foi gerido ao longo dos anos. Durante algum tempo não houve a contribuição previdenciária para o Instituto e teve durante algum tempo uma função mais voltada para assistência médica e hospitalar dos servidores do que a sustentabilidade e o chamado equilíbrio atuarial fundamentais para a manutenção do regime previdenciário. Isso gerou um déficit no regime o que levou a governos como o governo de Itamar Fran e outros posteriores a ele a fazerem as alterações legislativas que foram devidas com o objetivo de garantir o pagamento das aposentadorias e das pensões no futuro. A lei complementar 64 de autoria do grande Itamar Fran criou diferentes fundos com o objetivo de garantir exatamente a sustentabilidade do regime de previdência. E aí com o texto original dessa lei complementar vamos lembrar que existiam dois fundos distintos com o FIP que veio pagar os benefícios para os servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2001 e o FUNPENG para os servidores que ingressaram até 31 de 12 de 2001. É bom lembrar que o FUNPENG de acordo com o artigo 53 parágrafo único somente poderia ser extinto através de plebiscito com a participação de todos os segurados. Com a lei complementar 77 do estado de iniciativa do então governador Aécio Neves transformou-se o CONFIP em FUNPENG e esses excelências foi um passo que reflete muito a realidade que hoje vivemos. Curiosamente 2013 o governador Antônio Anastasia enviou para a Assembleia Legislativa uma lei que retirava essa necessidade de plebiscito para a extinção do FUNPENG e extingue esse fundo. Transfere na época quase 4 bilhões de reais para o Caixa Único da Previdência do Estado. Aí a gente começa a entender aqui deputada Beatriz Serqueira deputado doutor Elita Arquim deputado doutor Jean Freire deputada Celise Laviola que eu estou vendo aqui também que está presente deputado Virgílio Guimarães deputada Leninha meu amigo deputado Fernando Pacheco doutor Elegrilo grande deputado Cásso Soares que fez um trabalho brilhante no seu parecer no seu relatório admirável trabalho de tornar essa esse texto da Previdência muito mais justo se aproximando de tudo aquilo que a gente pensa em relação à Justiça Social mas nós precisamos de muito mais tempo ainda para debater mas é exatamente essa transferência de 4 bilhões de reais para o Caixa Único da Previdência do Estado lá do governo do PSDB é que faz a gente entender como que tem deputados e deputadas nessa casa defendendo veementemente essa reforma porque sabem onde está o problema onde está a raiz de tudo onde está a verdadeira digital daquele ou daquele momento crucial que levou a esse déficit que nós estamos vivendo quem fez e com consentimento de quem aí vem com o discurso de que ah o servidor entende o servidor ele sabe que tem que fazer essa reforma porque senão ele não vai receber lá na frente a esses deputados que fazem esse discurso eu tenho que recorrer aqui a Cazuza para dizer o seguinte a sua piscina está cheia de ratos as suas ideias não correspondem aos fatos os servidores públicos do estado de Minas Gerais entendem muito bem o que essa reforma do jeito que ela veio por parte desse governo ela vai trazer de impacto quando havia dois fundos um deles seria capitalizado e utilizado para custear os benefícios dos servidores mais jovens já o pagamento do outro fundo como ele era deficitário demandava aportes financeiros do tesouro do estado ainda recuperando um pouco essa história com a extinção do FUNPEN e o ingresso de 4 bilhões dos cofres únicos da previdência automaticamente o estado deve ter deixado de fazer os aportes financeiros à previdência e aí esses 4 bilhões que era da previdência dos servidores que ingressaram a partir de 31 de 2001 foram usados para pagar aposentadoria dos que já eram inativos e assim o governo utiliza esses famosos 4 bilhões que seriam utilizados na previdência para outras finalidades isso vai agravar demais a situação do IPCENG e compromete ainda mais a escalada do déficit atuarial da previdência do estado de Minas Gerais aí chega para nós uma proposta de reforma da previdência que consegue ser pior ainda que aquela que foi apresentada pelo regime geral que não é uma proposta simples de ser debatida que depende da participação de todos os interessados que depende de um longo debate eu tenho ouvido aí que outros estados foi duas semanas e outros estados foi durante um mês os outros estados ensinaram para nós como não fazer se em outros estados fizeram um debate de duas semanas de uma semana que seja de um mês que seja Minas Gerais aprendeu como não fazer e não podemos repetir os mesmos erros excelências aqui não tem nenhum terraplanista aqui não tem ninguém que não faça conta rombo fiscal déficit fiscal todo mundo sabe que existe agora existe porque esse estado ele existe para quem ele está a serviço de quem e por que que não se debate algumas questões que parece que são tabus nessa assembleia legislativa como uma reforma tributária quando é para se posicionar enquanto estado daquilo que foi perda desde 1996 da lei candi e nós temos estudado muito eu tenho estudado muito tempo conversado com especialistas basta ler um livro que foi organizado pelo meu líder Sábio Souza Cruz para entender que é um direito nosso mas não quando se fala em lei candida isso é o tópico deputado professor Cleito quando se fala de imposto para locadoras imposto para off roads imposto sobre grandes fortunas aí vem o discurso do novo de não aumentar impostos mas não não estamos fazendo aumento de impostos quando aumentamos alíquota para os servidores que hipocrisia é essa que discurso hipócrita é esse pode-se pode-se taxar o salário de um professor de uma enfermeira de um policial civil de um delegado de um bombeiro mas não se pode taxar grandes fortunas grandes empresários essa proposta de emenda constitucional 55 2020 tenta implementar um conjunto de reformas no sistema de previdência do estado a esse então argumento de cumprir supostamente uma determinação a partir da reforma da previdência realizada pela união com a emenda constitucional 103 barra 2019 o encaminhamento dessa reforma para apreciação se deu em um momento de extrema dificuldade de extrema dificuldade onde eu não consigo por exemplo aqui conversar na minha base onde os deputados que representam bases sindicais os deputados que representam aí determinadas categorias não conseguem se reunir com as mesmas temos ouvido também muito nos últimos tempos a expressão toma lá da cá na política onde haveria a constante troca de interesses entre legislativo e executivo o que evidentemente não reflete a melhor maneira de se fazer política também não vejo que a falta de diálogo a falta de clareza e a falta de dados possa contribuir para o aperfeiçoamento de um debate democrático uma vez no início dessa legislatura eu ouvi colegas dizerem que o atual governo tinha nojinho da política com certeza a grande maioria dos brasileiros e dos mineiros também tem se decepcionado com a forma com que alguns homens públicos promoviam o debate do interesse da sociedade mas digo isso não é regra na política isso não é regra na política a nossa função enquanto parlamentares é fazer a interlocução entre a sociedade e aquele que administra o Estado de modo a promover consenso consenso que irá gerar regras para a sociedade para a administração a política senhores e senhoras é um lugar onde nós temos que tomar decisões com muita responsabilidade se alguém me vende uma obra de arte falsa como sendo verdadeira essa pessoa deverá me ressarcir porque o direito civil que rege as relações privadas diz que houve uma simulação e portanto o que a gente chama de vício de consentimento que levará a anulação daquela venda para que esse negócio seja legítimo é necessário que a vontade das partes seja livre se houve dolo com ação simulação fraude ou qualquer outro vou chamar aqui de subterfúgio esse negócio será inválido na política também assim a vontade da sociedade deve ser livre de armadilhas que possam induzir as pessoas ao erro a que faça com que essas tomem decisões que depois possam se arrepender há aqui alguns pontos que precisam ser esclarecidos para que a sociedade possa fazer sua escolha e para isso eu quero desmistificar algumas informações primeiro da coação em relação à tramitação dos projetos os projetos que tratam da reforma da previdência chegaram a essa casa ao argumento de que acaso não aprovados no prazo da portaria número 1348 barra 2019 da secretaria especial da previdência social o estado perderia a sua CRP que que é isso povo de minas certificado de regularidade previdenciária sabemos que a CRP é um documento essencial porque está regido pela lei federal 971798 para que o estado possa celebrar convênios e receber transferências voluntárias da união inclusive no que tange ajuda aos estados aprovados pela lei complementar no 73 2020 para isso olha o que que aconteceu tentou se impor aos deputados que esses aprovassem a reforma até o dia 31 do 7 de 2020 nisso vários municípios inclusive aí em Belo Horizonte adentrou o mandato de segurança alegando a inconstitucionalidade da portaria 1348 barra 2019 o que é notório que uma portaria nós falamos isso várias vezes não pode impor prazos e ferir a autonomia de um estado prova disso que até mesmo essa lei federal que dispõe sobre a possibilidade da retenção da CRP foi declarada inconstitucional pelo ministro Marco Aurélio assim o primeiro ponto que fica quero deixar claro nesse momento é que não há determinação legal para que o estado realize a reforma da previdência de forma rápida de forma rápida sim sim ah vou repetir aqui o que a gente tem ouvido porque não sei onde foram duas semanas está errado nós nós podemos esperar isso tudo passar e vai passar para que o servidor volte a essa casa então primeiro ponto não há determinação legal para que o estado realizasse a reforma da previdência de forma rápida e não havia penalidade pela não aprovação até 31 do 7 em vez de ter a devida franqueza opta o estado por ficar coagindo a assembleia aprovar uma reforma às pressas nos induzindo ao erro graças a qualidade dessa casa e ao nosso timoneiro maior deputado Agostinho Patrus também aqui ressaltando o colégio de líderes a estratégia não funcionou nós temos visto nobres colegas que essa tem sido uma estratégia muito frequente desse governo o de simular uma situação de iminente perigo para a coletividade e assim buscar aprovação de medidas em prazos rápidos dessa casa vamos lembrar do fatídico projeto que autorizou as operações de crédito com o nióbio em que o discurso no final de 2019 foi se não aprovar não conseguimos pagar o décimo terceiro e não conseguimos cumprir o acordo com as prefeituras resultado a lei foi aprovada e cadê a operação outro exemplo o regime de recuperação fiscal onde se diz diz que sem a sua aprovação não haveria como pagar os servidores é assim que vai ser feita a política nesses tempos fazendo pressão birrinha poder tomar as decisões à pressa e sem que as pessoas tomem conhecimento que está sendo votado e de quais as consequências disso se não se permite a discussão se não se permitem os questionamentos se não se permite o acesso aos dados isso é um atentado contra a democracia nós estamos vivendo atentados sistemáticos contra a democracia democracia é permitir que as pessoas possam participar do processo de tomada de decisão não apenas do ponto de vista formal mas sobretudo de forma consciente infelizmente isso não tem sido uma marca nos últimos tempos em Minas Gerais prova disso é que solicitei o encaminhamento de informações para casa sobretudo o relatório de avaliação atual e as tábuas biométricas e faço uma pergunta simples cadê? quanto aos projetos será que de fato a sociedade tem consciência do que está sendo proposto a sociedade o povo mineiro tem consciência do que está sendo proposto informações apresentadas pelo governo do estado segundo ponto aqui atualmente existem 184.284 servidores ativos 251.004 inativos e 38.476 pensionistas a média de idade dos ativos 45,63 anos dos inativos 69,24 dos pensionistas 69,19 a folha de remuneração de contribuição dos servidores inativos e pensionistas são de respectivamente 930.000 milhões 541.390 e 47 centavos 1 bilhão 85.581 389 e 80 resumindo o que totaliza um montante de cerca de 2,7 bilhões de reais que o regime previdenciário possui um déficit atuarial de cerca de 215,4 bilhões que o tesouro estadual tem realizado aportes frequentes já que o montante das contribuições previdenciárias não são suficientes para o pagamento dos benefícios já concedidos que atualmente as contribuições são de 11% para os segurados 22% para o ente público sendo que os inativos contribuem com 11% sobre o montante que excede o teto do regime geral que o déficit atuarial para o exercício de 2020 deve corresponder a 13,5 bilhões de reais sendo as despesas previdenciárias da ordem de 17,7 bilhões e uma receita de cerca de 4,23 bilhões que a implantação das alíquotas progressivas e das idades mínimas encaminhadas no PLC e na PEC 55 promoveriam uma receita previdenciária de cerca de 6,6 bilhões diminuindo assim o déficit financeiro do regime como diria o bom português todavia contudo entretanto mas porém trago aqui algumas considerações acerca da avaliação atuarial acostada à proposição do governador do estado de início compete aqui estabelecer os requisitos e informações essenciais que devem contar nas avaliações atuariais os quais encontram os previstos na portaria 464 de 19 de novembro de 2018 da Secretaria da Previdência Social notadamente em seu artigo terceiro artigo terceiro deverão ser realizadas avaliações atuariais anuais com a data focal em 31 de dezembro de cada exercício coincidente com o ano civil que se refiram aos cálculos dos custos e compromissos com o plano de benefícios do regime previdenciário cujas obrigações iniciar-se no primeiro dia do exercício seguinte artigo primeiro avaliação atuarial com data focal em 31 de dezembro de cada exercício deverá parágrafo ser elaborado por item 1 desculpa ser elaborado por atuário habilitado dois atender aos parâmetros gerais estabelecidos nessa portaria e nas instruções normativas editadas pela Secretaria da Previdência e por aí vai uma série de regras aqui o documento apresentado pelo Estado de Minas Gerais no caso do parecer atuarial é na verdade um elemento mínimo que devem constar do relatório na avaliação atuarial conforme também determina a portaria 464 da Secretaria da Previdência Social e aí nós temos vários pontos aqui que eu poderia ler mas vou pular essa parte nesse sentido cumpre aqui trazer algumas omissões que dificultam a análise da avaliação atuarial apresentada em conjunto com o PLC 46 barra 2020 dentre eles o que eu quero dizer em outras palavras aquilo que eu disse no começo a falta de clareza dos números estamos fazendo estamos fazendo aqui um debate político um debate técnico mas é um debate científico nós estamos tratando deputado Carlos Henrique presidente aqui nesse momento de um debate que é científico deputado Carlos Henrique para fazer ciência com números nós precisamos de números claros e nós não os temos essa é a verdade e quando pedimos eles não chegam não acompanha a proposição a nota técnica atuarial documento técnico elaborado por atuário exclusivo de cada regime de previdência em conformidade com a instrução normativa emanada da Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda que contém todas as formulações e expressões de cálculo das alíquotas de contribuição e dos encargos do plano de benefícios das provisões reservas matemáticas previdenciárias e fundos de natureza atuarial em conformidade com as bases técnicas aderentes à população do regime de previdência bem como descreve de forma clara e precisa as características gerais dos benefícios as bases técnicas adotadas e metodologias utilizadas nas formulações com relação às hipóteses de cálculo do valor dos benefícios a conceber com base na média das remunerações ou na última remuneração do servidor no cargo efetivo a nota técnica atuarial deverá explicitar a forma de cálculo utilizada em cada caso devendo constar no relatório da avaliação atuarial as estatísticas relacionadas ao cálculo dos benefícios mesmo mesmo que mesmo que não tenham sido objeto de ajuste cadastral para fim de avaliação c omissão quanto preste atenção ao servidor do estado preste atenção ao servidor povo atenção deputados e deputadas omissão quanto a dados demográficos dos servidores do estado inclusive dados relacionados ao grau de escolaridade omissão quanto ao percentual de servidores do sexo masculino e feminino bem como as médias de idade de acordo com o sexo omissão sobre taxa de crescimento dos benefícios desconsideração dos valores que venham a ingressar nos cofres do estado a partir das compensações previdenciárias omissão 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 senhores e senhoras deputados e deputadas a atuação parlamentar responsável pressupõe inclusive que possamos fazer uso de nossas prerrogativas com segurança de modo inclusive que ao apresentar os emendas as propostas legislativas referentes a essa reforma façamos de modo a compatibilização os interesses dos servidores públicos com o equilíbrio financeiro e atuarial do regime da previdência do estado por exemplo qual foi a metodologia e os impactos de se estipular uma idade mínima de aposentadoria para as mulheres em 62 anos de idade como saber se ao aprovarmos uma emenda que reduz essa idade para 60 anos poderíamos por exemplo comprometer qualquer tipo de reequilíbrio atuarial do regime da previdência para isso é fundamental análise de documentos que constam por exemplo o número de mulheres no serviço público sua idade média número médio de dependentes grau de escolaridade dados demográficos expectativa de vida faixas salariais e outras informações que poderão permitir que o parlamento possa buscar uma reforma justa ninguém nega que não precisamos fazer uma reforma repito não tem terraplanista aqui senhores e senhoras mas queremos fazer reforma com justiça social o parlamento precisa fazer uma reforma justa sem comprometer de forma severa a própria subsistência do regime tais informações constam do relatório da avaliação atuarial documento indispensável a todo RPPS cuja previsão está na instrução normativa número 8 de 21 dezembro de 2018 em seu artigo segundo que determina relatório da avaliação atuarial será integrado por todas as informações necessárias a identificação e compreensão da situação financeira e atuarial do RPPS na forma disposta no anexo dessa instrução normativa contemplando dentre outros os impactos no regime da previdência a duração e o passivo a motivação aos impactos do método de financiamento utilizado as hipóteses atuariais adotadas os fundamentos adotados os critérios adotados a separação entre compromissos e custos os critérios para hipóteses de taxa real de crescimento da remuneração ao longo da carreira a tábua de morbidez a base de dados utilizados e por aí vai é uma análise criteriosíssima que não consta da PEC e do PLC porque repito onde estão os dados gostam tanto de números gostam de falar tanto de dados onde eles estão além disso o artigo 6º determina que deve ser anexado ao documento a denominada tábua biométrica conforme disposto o artigo 6º da instrução normativa cadê a tábua biométrica eu ia pagar do meu bolso um atuariar um atuário um doutor em ciências atuariais um ex-aluno já disse isso para fazer análise para mim ele falou professor isso aqui não é cálculo atuarial como é que eu vou fazer se ainda existe como que nós vamos fazer reforma da previdência no estado de Minas Gerais impactando severamente a vida de pessoas comprometendo o futuro de toda uma geração comprometendo o serviço público no estado com servidores desmotivados sem dados reais e sem sabermos concretamente o que de fato está se passando na realidade tábuas biométricas que serão identificadas por sua respectiva denominação e anexadas ao final do relatório tábua de mortalidade de válidos fase laborativa tábua de mortalidade fase pós-laborativa tábua de mortalidade de inválidos tábua de entrada de invalidez tábua de morbidez muita coisa gente as pessoas que estão nos assistindo que não estão acostumadas com essas questões técnicas são muitas coisas pra gente analisar que não dá pra analisar em duas semanas em um mês em dois meses sem debate sem fazer ciência assim podemos verificar então que os documentos que eu estou cobrando aqui são fundamentais pra se analisar tanto a PEC 55 quanto PLC 46 e sem os quais estamos com certeza entregando o Estado uma carta branca pra promover alterações desnecessárias e injustas na previdência aos servidores do Estado eu trago uma grande responsabilidade sobre as minhas costas hoje eu sou o único deputado do PSB na Assembleia Legislativa de Minas Gerais por que que isso é uma grande responsabilidade porque eu trago comigo a herança de Miguel Arraes eu trago comigo a herança de Eduardo Campos eu trago comigo a herança de um dos grandes deputados que passaram por essa casa e que é uma inspiração na minha história Miguel Martini eu trago comigo o peso de ser do mesmo partido do que o doutor Célio de Castro o maior prefeito o melhor prefeito da história da nossa capital mineira trago comigo a tradição do partido que tem hoje a mais longa história de um partido político no Brasil são 72 anos de história 72 anos lutando pela justiça social porque esse é o lema do PSD o partido da justiça social e como aquele que traz essa tradição e como aquele que foi ensinado pelo seu pai um homem do campo a lutar pelos mais pobres pelos menos favorecidos e a fazer cumprir aquilo que se encontra em João capítulo 10 versículo 10 quando lá Jesus disse que eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância e entendendo que vida em abundância é uma vida com dignidade no trabalho com dignidade de trabalhar também para fazerem os outros terem dignidade de vida porque é isso é esse o papel do servidor público é aquele que como disse a carta daquele servidor está a serviço do Estado para promover o bem-estar da população como alguém que carrega aqui no coração a luta pelos mais pobres e pelos menos favorecidos eu não posso me calar diante desse momento que é um momento que me traz grande angústia grande dor um momento em que nós diante dessa pandemia deveríamos estar cuidando de vidas de promoção da saúde e ao mesmo tempo zelarmos por um futuro que se apresenta como um futuro nebuloso sobre a vida desse país e desse Estado por conta dos impactos dessa pandemia mas como dizem os chineses através da sua riquíssima língua que é o mandarim para os chineses a palavra crise no mandarim tem muitos significados crise traz dissabores crise traz problemas crise é igual a desgraça crise é igual a tristeza a dor a angústia mas no mandarim crise também é sinônimo de oportunidade e me foi dada nesse momento a oportunidade de lutar por justiça social a oportunidade de como deputado do PSB que carrega essa responsabilidade de lutar para que nós tenhamos uma responsabilidade para com o nosso povo mineiro para com a coisa pública e para com os nossos servidores que optaram por essa carreira que fizeram um concurso que optaram por essa vida quando lá leram um edital que lhes prometia uma série de coisas para esses eu vou lutar para que eles não sejam vítimas de um estelionato e não tenham o seu futuro comprometido é a oportunidade de fazer com que todos tenham vida e a tenham em abundância oferecendo vida em abundância para o povo mais sofrido desse estado de Minas Gerais o estado da liberdade e da justiça social muito obrigado obrigado deputado professor Cleiton convido o próximo orador inscrito para fazer uso da sua fala deputado André Quintão bom dia presidente deputado Carlos Henrique bom dia deputados deputadas que acompanham essa importante reunião da assembleia aquelas pessoas que também acompanham pelas redes sociais inicio aqui o meu pronunciamento primeiro cumprimentando o discurso histórico feito pelo professor Cleiton nessa manhã parabéns professor Cleiton pelo conteúdo pela sobriedade mas também ao final pela sensibilidade tendo como referência princípios da história do seu partido que é exemplar em nosso país mas também a fundamentação da sua formação humanista cristã que inspira tanto o seu trabalho então queria já de início fazer esse sincero registro é uma honra ter como colega de trabalho um parlamentar da sua qualidade do seu comprometimento em nossa casa legislativa feito esse registro tem certeza que em nome de todo o bloco democracia e luta eu queria uma discussão da PEC nesse início dos nossos trabalhos nós teremos três reuniões hoje três reuniões amanhã para discutir a PEC para discutir o PLC mas eu gostaria de também recuperar alguns pontos da história da tramitação dessa matéria deixar muito nítida a posição do bloco democracia e luta dos nossos parlamentares até na condição de liga em primeiro lugar usa-se muito o argumento de que a reforma da previdência federal a reforma da previdência nós ficamos à vontade porque nós fomos contra a reforma essa última da previdência federal então ela não é referência para nós alguns aspectos dão o comando geral exigem a adequação nos estados então obviamente estes nós estamos em uma república federativa submetida a leis e você tem parâmetros federais que obviamente é previsto se na constituição estados e municípios são obrigados a seguir isso isso aconteceu no caso da portaria pós-reforma da previdência que estabeleceu um prazo para que estados e municípios adequassem a questão da unificação uma referência média com relação a alíquotas uma referência média de 14% isso foi exigido para os nossos entes federados estados e municípios adequação até 30 de julho esse foi o comando federal em junho o governo Zema encaminha para a assembleia PLC e APEC que tratavam de assuntos que em muito extrapolavam essa exigência de adequação de alíquota e no caso da exigência de adequação da alíquota sob pena de não se ter o certificado de regularidade previdenciária mas o que chegou na assembleia em meados de junho foram matérias que extrapolaram em muito essa exigência originalmente a proposta tratava de alteração na política remuneratória subtração de direitos de quinquênios trintenários entrava até na questão das relações sindicais governos sindicatos e também questões previdenciárias que extrapolavam a própria exigência somente da unificação de alíquota então tratava de questões de idade mínima tempo de contribuição criação e extinção de fundos criação da MG breve divisão de PSENG ou seja matérias muito mais amplas regras de transição pedágios do que a portaria da resolução federal causou assim muita surpresa e estranheza o encaminhamento dessas matérias todas juntas por vários motivos e aqui eu vou já falar de um primeiro que pra mim poucas vezes eu vi durante esses anos de vida parlamentar o governo encaminhou uma proposta que mexe com a vida de milhares de servidores em todo o estado em todos os poderes sem nenhum tipo de diálogo ou debate prévio com os maiores interessados sem nenhuma mesa de negociação sem nenhuma rodada de diálogo sem nenhuma apresentação de dados que fundamentassem as propostas aos sindicatos as representações as associações então no método o governo já errou para construir uma proposta dessa seria fundamental o envolvimento das entidades que representam legitimamente os servidores e as servidoras públicas do estado de Minas Gerais bem o governo não fez isso encaminhou tudo para a Assembleia e aí vem uma outra questão fundamental no meio de uma pandemia nunca visto antes no planeta em nosso país em nosso estado então exatamente no momento em que vidas humanas são perdidas em que medidas são necessárias em que todas as energias da sociedade seja do parlamento do executivo dos demais poderes deveriam se concentrar no debate sobre as medidas necessárias para amenizar os impactos dessa pandemia evitando mortes e as consequências socioeconômicas o governo encaminha para a Assembleia Legislativa uma proposta altamente polêmica para dizer o mínimo então no meio de uma pandemia você atravessar um debate muito mais amplo do que aquele requerido pela portaria federal foi um outro grande equívoco equívoco ou na lógica do governo senso de oportunidade oportunidade de promover uma tramitação sem a participação dos maiores interessados então aí entra uma outra questão de fundo que é uma questão democrática desde o início da pandemia a Assembleia tem tratado com muita responsabilidade com a questão do isolamento do distanciamento abro um parêntese aqui para elogiar o presidente da Assembleia deputado Agostinho Patrus a mesa diretora o colégio de líderes que definiram um formato de funcionamento político desde o início ou seja nós não abrimos mão do funcionamento político do legislativo porque legislativo não se fecha mas um funcionamento político baseado nas recomendações da Organização Mundial de Saúde e também naquilo que o Comitê Epidemiológico de Belo Horizonte onde se situa a sede do Legislativo Estadual apresenta para o município então nós estabelecemos toda uma dinâmica o chamado rito Covid foi a primeira Assembleia a aprovar uma compilação de diretrizes de projetos nós temos uma grande lei geral de diretrizes para o enfrentamento da pandemia a melhor do país diga-se de passagem depois apoiamos e aprovamos muitas iniciativas de projetos parlamentares retomamos parcialmente o funcionamento das comissões limpamos os vetos da pauta em processos de votação remota com alto empenho dos servidores em geral da Assembleia particularmente da área de tecnologia então a Assembleia manteve uma produtividade eu queria fazer esse registro porque a Assembleia em nenhum momento ficou paralisada ou omissa agora isso não significa que você garante através de um funcionamento onde a Assembleia não permite aglomerações onde audiências públicas são realizadas com a participação de pouquíssimas pessoas e o acompanhamento é remoto sem a oportunidade de reuniões presenciais entre parlamentares e entidades parlamentares e servidores se isso não é possível se a dinâmica legislativa fica restrita é lógico que projetos tão importantes ou estratégicos como o da reforma da Previdência ficam prejudicados do ponto de vista da construção democrática então o governo extrapolou no conteúdo errou no método porque não precedeu o envio de um debate amplo com entidades dos servidores encaminhou no momento pior da pandemia o que é muito ruim porque dispersou energias do debate da Assembleia e no momento em que não se tem a presença dos maiores interessados no acompanhamento do debate legislativo isso não é pouca coisa eu que como líder às vezes regularmente tem que estar presencialmente na Assembleia inclusive participando de reuniões sendo relator ou presidente de reuniões é constrangedor termos o funcionamento da Assembleia sem o povo dentro da Assembleia então eu queria colocar já esses parâmetros porque quando a proposta chegou nós fizemos com o está o bloco democracia e luta de pontuar essas questões e essa essa visão não é uma visão somente nossa é uma visão compartilhada por muita gente de Minas Gerais pelos servidores pelas servidoras pelas entidades eu sempre disse reforma da previdência não é agenda proibida até porque no meu entendimento a nossa previdência não é perfeita até porque discutir a previdência no contexto da seguridade social junto com saúde assistência é tão estratégico que o debate precisa ser feito da forma mais adequada possível e não no meio de uma pandemia e com o funcionamento remoto e sem a participação mas o governo encaminhou nós então partimos para o debate e aí também já fazendo um esclarecimento importante o governo tem a prerrogativa de encaminhar projetos não é a assembleia que devolve os projetos que logo no início da tramitação infelizmente nessa fase de fake news de muita informação distorcida às vezes há uma grande confusão até para quem acompanha os trabalhos da assembleia então isso preliminarmente não cabe não coube aos líderes ao presidente da assembleia devolver para o governo manda um projeto se aprova ou rejeita então isso você pode fazer ou então arquiva matérias que estejam impertinentes inconstitucionais etc então a primeira lógica do bloco democracia e luta foi sugerir o fatiamento da proposta o que a gente chamou de fatiamento primeiro sem entrar no mérito delas sem entrar no mérito partindo do princípio que o governo pode dentro das previsões constitucionais encaminhar matérias que ele tem competência privativa então se ele encaminhou matérias referentes a reforma administrativa política remuneratória então que isso fosse separado que isso fosse uma matéria específica já que ele tinha um prazo para se adequar a alíquota federal então que se separasse a parte de alíquota para que a Assembleia pudesse se debruçar especificamente sobre isso caso o prazo não fosse prorrogado depois eu entro nesse aspecto e as questões gerais previdenciárias fossem tratadas num outro momento com participação presencial dos servidores e das suas entidades esse foi o primeiro movimento que o bloco democracia e luta fez e deixamos claro que se essa parte de reforma administrativa por exemplo não fosse separada né e imobilizada nesse período nós entraríamos em obstrução total para tudo na Assembleia então nós tivemos o primeiro fatiamento infelizmente não foi o fatiamento em três que gostaríamos foi o fatiamento apenas separando a parte administrativa sindical deixando a tramitação das matérias de natureza previdenciária incluído alíquota através da PEC e do PLC isso ocorreu na comissão de constituição e justiça seguindo essa lógica de buscar apenas a discussão e aprovação de alíquotas nós tivemos um processo de tentativa de obstrução na comissão de administração pública e depois de aprovado na comissão de administração pública com o nosso voto do bloco contrário inclusive a nossa representante lá na comissão deputada Beatriz Serqueira na comissão de constituição e justiça deputada Ana Paula Siqueira o projeto foi para a comissão do trabalho previdência e assistência social estou aqui agora falando do PLC a PEC que estamos discutindo também agora estou fazendo isso em geral até porque é difícil separar nesse caso de tramitação uma vez que o fatiamento não foi aceito as matérias tramitaram paralelamente a PEC seria tratada numa comissão especial destinada para isso mas no PLC então nós colocamos nosso voto contrário na comissão de administração pública e ele foi para a comissão do trabalho previdência e assistência social presidida pelo deputado Celino de centro acerto nesse momento nós fizemos uma gestão externa pública no sentido do Estado de Minas Gerais se associar a demais municípios e estados com o objetivo de prorrogar o prazo limite para adequação de alíquota em 30 de julho por que isso? porque a pandemia infelizmente não arrefeceu pelo contrário o legislativo continuou com o trabalho remoto mesmo a questão das alíquotas da progressividade é uma questão que exigiria um debate aprofundado então nós fizemos um movimento e os municípios fizeram Belo Horizonte fez esse movimento inclusive retirou de tramitação a sua proposta de reforma da Câmara Municipal a Confederação Nacional dos Municípios e nós cobramos inclusive do governador Zema uma postura mais ativa no sentido de que ele pudesse também já que ele tem tanta proximidade com o presidente Bolsonaro que ele pudesse junto ao presidente conseguir essa prorrogação tendo em vista que Minas ainda não havia feito essa adequação nesse momento o presidente da Assembleia o Colégio de Líderes e a mesa diretora também tomaram uma decisão importante porque havia muita pressão do governo para que a Assembleia pudesse aprovar tudo até o dia 18 de julho 18 de julho seria absolutamente impossível do ponto de vista até da tramitação mas havia pressão para que pudéssemos prorrogar os trabalhos até 30 de julho para a adequação à proposta federal nós colocamos a nossa opinião contrária e o presidente da Assembleia como já mencionei os nossos colegiados também tomaram a decisão de não prorrogar até 30 de julho porque a Assembleia também já estava sofrendo ainda que com o funcionamento remoto os impactos da Covid com parlamentares servidores e servidoras infectados então o calendário seria o regimental 18 de julho se votada a lei de diretrizes orçamentárias o trabalho do semestre seria encerrado e retomado início de agosto mas a Assembleia foi além já que não haveria condição de votar até 30 de julho nós utilizaríamos o início do mês de julho para tentar corrigir parcialmente essa ausência de debate com as entidades sindicais então nesse sentido a mesa da Assembleia e o presidente organizaram um seminário durante quase uma semana em relação aos temas do PLC e da PEC remotamente mas contando com a participação de representantes do governo e também com representação sindical além dos próprios parlamentares então esse seminário foi realizado e alguns algumas das sugestões apresentadas poderiam ser tratadas seja pela comissão especial da PEC seja através das demais comissões então esse seminário também eu queria registrar foi um capítulo importante no processo de tramitação da PEC e do PLC nesse momento a comissão especial que presidiu presidida pelo deputado Gustavo Valadares e tendo como já o relator designado deputado Cássio Soares nós entendemos também por bem os membros da comissão de que não seria adequado acelerar essa tramitação até porque o relator deputado Cássio Soares assumiu um compromisso de dialogar de ouvir as entidades a partir das sugestões do seminário mas também outras sugestões porventura ali não tivessem sido apresentadas e isso foi feito pelo deputado Cássio Soares nesse momento nós tivemos inclusive um episódio lamentável uma live do governador onde o governador acusa o servidor público critica o serviço público critica as entidades sindicais insinua rachadinha nas entidades sindicais acusações gravíssimas no meu entendimento que não contribuíram para distensionar ou para promover uma maior aproximação no debate isso já no início do curto breve recesso que tivemos no final do mês mas assim foi feito os procedimentos prosseguiram continuaram e na comissão do trabalho o PLC foi designado o relator o presidente o deputado Celino Sintroacel e novamente as entidades sindicais solicitaram que pudéssemos promover debates para aprofundar inclusive pontos levantados no seminário realizado em julho essa foi a discussão que orientou o trabalho dessa comissão então o deputado Celinho demais membros da comissão junto com as entidades organizaram duas audiências públicas aglutinando temas tratando de temas importantes antes de apresentarem o seu relatório então isso foi feito também dentro de um calendário acertado observado o prazo regimental que a comissão tem e teria direito em reuniões ordinárias da comissão então nós seguimos rigorosamente o calendário da comissão mas registre-se aqui que o nosso compromisso firmado com todas as entidades sindicais foi rigorosamente cumprido pelo bloco democracia e luta porque eu falo pelo bloco porque na comissão do trabalho o bloco democracia e luta tem o seu presidente e tem também a maioria dos membros da comissão então foi muito importante a gente no âmbito da comissão do trabalho promover esses debates e utilizar todo o tempo necessário para esse aprofundamento na comissão do trabalho nós colocamos de maneira clara o nosso posicionamento com muitos dos argumentos que o deputado professor Clayton já mencionou desde o início questionamos a base de dados apresentada pelo governo por exemplo para para essas propostas a nossa posição política de buscar votar somente adequação das alíquotas e não o conjunto das previsões do PLC e da PEC e lembrando que nós tivemos nesse período a prorrogação já no mês de julho para 30 de setembro do prazo de adequação às alíquotas a portaria federal então isso também deu a tranquilidade necessária para que pudéssemos promover esse debate mais dilatado na comissão do trabalho e também Minas conseguiu renovar o seu certificado de regularidade previdenciária por liminar até 30 de janeiro em muitos momentos aqueles defensores da reforma quiseram colocar nas costas da oposição numa tática de pressão como se a oposição estivesse querendo atrapalhar o estado de Minas Gerais então isso em nenhum momento ocorreu ou ocorreria pelo contrário nós já demos inúmeras mostras aqui na assembleia provas de que nós não somos a oposição do quanto pior melhor ano passado mesmo aperfeiçoamos muito o projeto de antecipação de recebíveis da Codemig bem como a prorrogação do fundo de erradicação da miséria então nós fizemos a nossa parte na comissão do trabalho fizemos as audiências e obviamente mantivemos na comissão do trabalho a nossa posição firme de buscarmos evitar a aprovação do conjunto da matéria no meio da pandemia deputado André então sim só um pedido de a parte só fazer o registro da deputada Beatriz Serqueira então concedo a parte com prazer deputado André que tão bom dia bom dia presidente bom dia a todos os colegas verdade eu não queria cortar a sua cronologia tinha colocado quando possível para que eu pudesse compartilhar uma um documento que eu acho de extrema relevância para os debates que nós estamos fazendo a partir dessa manhã eu espero que a minha internet se estabilize um pouco eu tive muitas dificuldades incrível eu nunca tinha tido dificuldades para acessar o plenário nem os siléges hoje de manhã eu tive bastantes dificuldades muita instabilidade então espero conseguir compartilhar todas as informações de forma que todos possam me ouvir e me acompanhar na verdade deputado André Quintão antes de compartilhar também o documento que eu quero compartilhar eu quero parabenizá-lo acho que nós atuamos com muita coerência com muita sintonia com quem nós nos colocamos à disposição para a representação com muito diálogo e acho que isso é o que é fundamental acho que não importa só o resultado importa a caminhada importa o processo importa como você se comporta nessa trajetória então acho que a nossa atuação liderada por vossa excelência como líder do bloco democracia e luta foi fundamental para os servidores públicos do estado de Minas Gerais e para a população vossa excelência sabe que a minha origem além de professora é o mundo sindical e eu sei exatamente o que representa quando chegam propostas de retirada de direitos o que isso representa na vida concreta das pessoas e sei que o papel de um sindicato não é para ganhar qual direito será retirado deputada Beatriz houve um problema técnico na sua fala eu retorno a palavra voltou eu retorno a palavra ao deputado André Quintão assim que estabelecer a conexão da deputada Beatriz deputado André o senhor pode devolver uma parte a ela por favor devolva a palavra ao deputado André Quintão conexão da deputada Beatriz hoje é ultraliberal por isso que está falhando mas assim que retornar com prazer concederei aqui a a parte mas eu dizia então que na comissão do trabalho então deputado Celino se entrou a céu apresentou também um parecer histórico votamos nós aprovamos o parecer solicitando a rejeição do do PLC e como dizia abertos para o fatiamento e votação da questão das alíquotas do melhor formato possível para que Minas assim se adequasse ao que prevê a portaria federal e não tivesse nenhum prejuízo de transferência de recurso ou de outra natureza e que pudéssemos fazer com o tempo necessário com a presença necessária a discussão das demais matérias previdenciais enquanto isso né o deputado Cássio Soares apresentou também né marcou a reunião e apresentou o seu o seu relatório na comissão especial aí eu queria até esclarecer alguns pontos porque acho que é exatamente o que eu falei infelizmente nessa onda de fake news de desinformação muitas vezes as pessoas não tem assim e é difícil acompanhar mesmo remotamente os trabalhos da da Assembleia mas eu queria também dizer que a nossa posição do bloco democracia luta é de votar contra a PEC contra o PLC pelos motivos aqui expostos né os de conteúdo o professor Cleito inclusive levantou vários eu tenho certeza que a deputada Beatriz demais deputados do bloco vão levantar né nas questões de método mas independente disso nós já deixamos claro a gente acha que é um equívoco votar essa matéria no meio de uma pandemia sem o debate com os maiores interessados nós deveríamos adequar somente a questão das alíquotas nesse momento então na comissão especial ontem eu registrei essa posição mas fazendo a ressalva de que o deputado relator Cássio Soares fez um grande esforço ele inclusive com as entidades teve muita abertura para receber sugestões numa estratégia de redução de danos então eu tenho certeza que numa estratégia de redução de danos caso a PEC caminhe para ser aprovada é muito melhor o relatório do deputado Cássio Soares do que a proposta original do governo o que causou estranheza foi que o governador ontem encaminhou um substitutivo para a PEC foi lido ontem substitutivo qual é a leitura dessa estratégia do governo o governo não está concordando com vários pontos ou com alguns pontos do relatório do deputado Cássio Soares então ontem o que foi votado o relatório do deputado Cássio Soares contra o relatório ou substitutivo do governo deixar isso claro que ontem o bloco votou contra a PEC agora se fosse colocado em votação o relatório do deputado Cássio ou o original do governo é lógico que estaríamos com o deputado Cássio quanto pior pior para o servidor eu queria esclarecer porque eu não sei se por desinformação ou outro motivo hoje eu acordei muito cedo para responder boa parte de mensagens que chegam diariamente para nós nessa linha então o que eu queria alertar aqui as entidades sindicais conosco do bloco não há problema o problema é com o governo que não quer aceitar o relatório do deputado Cássio Soares a pressão é do governo sobre o relatório do deputado Cássio Soares então o governo mandou sem nenhum motivo um substitutivo ontem se o governo não tivesse encaminhado nenhum substitutivo hoje ou amanhã quando encerrado a discussão da PEC o relatório que seria votado em plenário seria o do deputado Cássio Soares e não o original do governo porque assim foi aprovado ontem na comissão especial então acho que o movimento talvez político de quem está preocupado em aprovar o relatório do deputado Cássio Soares devia ser mandar mensagem para o governo para retirar o substitutivo se o governo retirar o substitutivo que está apresentado até o final da discussão o que será votado em plenário é o relatório do deputado Cássio Soares então vou repetir aqui deve ter muita gente muitas entidades acompanhando se o governo retirar o substitutivo que ele apresentou o que será votado é o relatório do deputado Cássio Soares então para não ter nenhuma dúvida de encaminhamento de tramitação eu entendo a preocupação dos servidores e das servidoras em reduzir danos porque há uma insegurança se a Assembleia terá ou não os 48 votos para para votar a aprovação da PEC mas eu vou repetir se o governo retirar o substitutivo mesmo que seja aprovado mesmo que seja com o nosso voto contrário o que será aprovado é o relatório deputado Cássio Soares que repito reduziu de fato danos em relação a proposta original do governo então se o governo não retirar o substitutivo aí o substitutivo será encaminhado para a comissão especial e novamente a comissão especial vai se debruçar aí é outra outra etapa que ocorrerá provavelmente pelo calendário aí proposto no início da semana que vem mas eu queria aqui esclarecer publicamente isso porque às vezes até o pessoal às vezes até quem quer fortalecer a estratégia do governo de passar boiada de aprovar tudo muitas vezes pode passar informações distorcidas para confundir e dividir principalmente os servidores e servidoras nós estamos trabalhando é para que somente a questão das alíquotas seja votada essa é a posição do bloco democracia e luta agora é lógico se a proposta original for aprovada se é é tiver que que reduzir danos em plenário uma vez aprovado qualquer substitutivo ou até o original nós teremos inclusive emendas coletivas apresentadas porque a nossa posição aqui não é só de demarcar a posição e e fazer uma defesa política genérica de jeito nenhum se a gente sentir né ou se regimentalmente for aprovado o principal depois teremos as emendas para serem analisadas isso é uma coisa sim o deputado sargento Rodrigues também lhe pede uma parte então só concluir aqui a cronologia e com prazer eu concedo a parte então só para esclarecer essa questão da votação da da PEC né para que não fique dúvida se em algum momento ficar ou é o original do governo ou é o relatório do deputado Cássio obviamente o relatório do deputado Cássio reduz danos é muito mais relevante importante nessa linha de redução de danos agora continuamos aqui defendendo a posição até onde conseguirmos a questão de votar somente adequação de alíquota então concluindo essa cronologia para conceder uma parte ao deputado sargento Rodrigues queria dizer que na comissão de fiscalização financeira e orçamentária também colocamos nosso voto contrário ao PLC através do deputado Virgílio Guimarães e hoje estamos iniciando esse processo de discussão regimental como é permitido sobre a PEC sobre o PLC e obviamente o desenlace desse processo é uma decisão política do conjunto dos deputados e das deputadas com os elementos aqui apresentados o deputado professor Cleito apresentou vários já no início inclusive de natureza técnica eu apresentei aqui uma cronologia e questões de fundo político que não recomendariam a aprovação da matéria no seu conjunto nesse momento e eu tenho certeza que demais deputados e deputadas do bloco assim também o farão durante os dias de hoje e amanhã eu concedo com prazer uma parte ao deputado Sargento Rodrigues Bom dia a todos queria agradecer deputado André Quintão com a parte e dizer a vossa excelência que parte da última fala de vossa excelência eu também comum com ela com relação a forma que está sendo tramitada a matéria eu sou um dos deputados que mais tenho cobrado e cobrado com muita veemência a forma que está sendo tocada pelo processo remoto os servidores públicos não tem acesso às galerias e portanto se não tem acesso às galerias não é uma participação tão democrática quanto necessário observando aqui agora o painel através do silêncio e confirmei com a minha assessora que está no gabinete e fez o print e encaminhou nós só temos nove deputados comigo conectados participando da reunião então dentro dessa linha eu praticamente fui muito surpreendido com a chamada dessa reunião numa sexta-feira e entendo que não é correndo e marcando reuniões a toque de caixa que nós vamos poder conseguir se o governo quer realmente aprovar essa matéria não é com correria com assodamento que ele vai conquistar o apoio dos demais colegas parlamentares considerando que nós só temos nove deputados conectados e o regimento é muito claro e o presidente da assembleia nas últimas reuniões deixou claro que todo o processo obedeceria todos os dispositivos regimentais eu sugiro apenas estou sugerindo a vossa excelência que vossa excelência ao finalizar a fala de vossa excelência vossa excelência pudesse pedir o encerramento de plano da reunião por não conter 26 deputados para a continuidade do trabalho sendo assim estaríamos em sintonia com o regimento interno volto a repetir não vejo necessidade alguma de se pautar uma matéria de tamanha importância em plena sexta-feira onde obviamente todos os colegas deputados e deputadas procuram no seu trabalho visitar as suas bases a quem interessa essa correria a quem interessa correr com a aprovação de uma medida tão complexa que vai mexer com a vida de quase 600 mil servidores públicos de nosso estado então eu sugiro a vossa excelência fica aqui uma sugestão o encerramento de plano porque nós só temos nove deputados participando e como estratégia como estratégia não permitir que as reuniões continuem apenas com nove deputados conectados participando ao passo que nós deveríamos ter um quórum de 26 fica aqui apenas uma sugestão a vossa excelência muito obrigado pela parte deputado andré quintão como vossa excelência está com a palavra como orador inscrito vossa excelência pode concordar ou não com o pedido de encerramento de plano da reunião portanto eu vou deixar essa observação para que vossa excelência possa concordar ou não com ela caso concorde eu vou solicitar uma nova composição de quórum presidente gostaria de dizer quantos minutos eu ainda teria e qual é o próximo deputado ou deputada inscrita o senhor ainda tem 14 minutos de encerramento da sua fala e o próximo deputado é o deputado Betão tá bem presidente então nessa cronologia eu vou concluir a minha fala e e depois até para não atrapalhar o deputado Betão que está inscrito vou deixar a critério do deputado Betão porque às vezes ele pode transferir a fala dele para a tarde se ele não puder ele fala agora não vou prejudicar um companheiro de bloco mas eu vou concluir os 14 minutos então nós chegamos nesse momento que é um momento importante eu vou aqui renovar o apelo uma vez que nós temos várias emendas tanto o que o tanto para a PEC que o governo mandou né para talvez aí tentar barrar o substitutivo do deputado Castro quanto para o PLC quem sabe o governo ainda né se sensibiliza no sentido de buscarmos aprovar apenas a adequação das alíquotas né eu acho que a adequação das alíquotas esta sim é uma exigência da portaria federal é o prazo né de 30 de de setembro né então isso seria importante bem queria também seu presidente nesse processo é deixar claro que o enfoque que o governo é tem dado a matéria é um enfoque muito desrespeitoso com o serviço público e com o servidor público olha numa sociedade como a nossa principalmente brasileira é fundamental a afirmação das políticas públicas em geral e principalmente sociais elas ajudam contribuem para reduzir as desigualdades elas contribuem para promover o acesso a serviços básicos de saúde educação assistência social segurança pública nós estamos vendo agora em meio a essa pandemia e a pandemia revelou isso a importância das políticas públicas então quando agentes do governo ou o próprio governador ataca o serviço público ataca o servidor público é um desserviço as próprias pessoas que dependem do serviço público que dependem das políticas públicas essa generalização de que o servidor tem privilégios olha isso não é verdade a gente pega o mapa de distribuição salarial a gente vê que 70 80% dos servidores ganham pouco então quando você generaliza como se houvesse uma casta de privilegiados isso é muito ruim muito ruim porque fragiliza aquele agente do serviço público porque fragiliza a própria noção de estado de bem-estar social e a intencionalidade disso é exatamente abrir espaço para o mercado para o mercado tomar conta da educação privada da saúde privada da segurança privada imagine se o Brasil não estivesse hoje com o SUS sistema único de saúde para o enfrentamento dessa pandemia ou o SUS sistema único da assistência social em defesa das pessoas mais pobres então nesse término do meu tempo aqui eu queria também aqui prestar o meu reconhecimento ao trabalho devotado dedicado dos servidores públicos não só no executivo mas no legislativo no ministério público no tribunal de justiça na defensoria pública em todos os poderes todos afetados por essa reforma da previdência mas principalmente para os servidores públicos que ganham menos esses que por exemplo com o aumento da alíquota e salários congelados vão ter um verdadeiro confisco salarial será que é justo uma pessoa que ganha pouco sofrendo com os efeitos da pandemia ter alíquota aumentada e salário congelado isso significa menos transferência de recurso para ele no final do mês é dinheiro que faz falta para quem ganha pouco será que é justo essa tentativa inclusive contra o relatório do deputado Cássio que o governo faz para contribuir para taxar os inativos inclusive os que ganham menos uma pessoa que dedicou sua vida inteira ao serviço público eu estou falando do que ganha pouco não estou falando de quem ganha acima do teto da previdência do regime geral então acho que essas questões será que é justo colocar mais sete anos de prazo de idade mínima para as mulheres mulheres que muitas vezes tem a tripla jornada então são muitas questões muitas que dizem respeito a vida de milhares de servidores para a gente votar dessa forma votar remotamente sem o acompanhamento dos servidores e das servidoras sem o debate previdencial com a assembleia fechada nós do bloco democracia e luta nós optamos por esse caminho caminho do fatiamento das propostas de votação de votação somente da questão das alíquotas de prorrogar e ampliar ao máximo o prazo aqui na assembleia para que as entidades pudessem se pronunciar e estamos fazendo essa última tentativa nesses dias que antecedem o processo de votação estamos agora no processo de discussão então estamos com a consciência tranquila que fazemos estamos traduzindo o sentimento de milhares de servidores de entidades e sindicatos fazendo a nossa parte mas ainda temos esperança temos expectativa de que a maioria da assembleia reveja a posição e a gente não vote o conjunto da matéria então presidente esse é o encaminhamento e queria encerrar vou aguardar o deputado Betão acho inclusive que o regimento tem que ser cumprido então em respeito ao deputado Betão não vou pedir agora o encerramento de plano mas gostaria se o deputado Betão pudesse utilizar a fala dele no início da tarde que assim o fizesse até para que o conjunto dos deputados pudessem ouvir os nossos argumentos então essas são as minhas palavras eu aproveito aqui para agradecer em muito o empenho o trabalho coletivo a solidariedade de todos os deputados e deputadas do bloco democracia e luta cada um na sua comissão cada um com seu empenho com a sua solidariedade estender também esses agradecimentos da nossa assessoria coletiva e a assessoria de cada mandato parlamentar é um processo sofrido é um processo tensionado no conjunto do funcionalismo também existem evidentemente situações específicas de um setor de um segmento de um poder para o outro então não é fácil tratar também essa diversidade de situações mas nós buscamos fazer o melhor honrando os nossos compromissos assumidos e também traduzindo sempre no colégio de líderes a opinião média debatida coletivamente fizemos reuniões regulares do bloco democracia e luta então não foi aqui a posição do líder André Quintão ou do líder de minoria Ulisses Gomes que também tem nos ajudado muito nesse processo então essas são as minhas palavras até o próximo debate aí do PLC Obrigado deputado André Quintão passo a palavra ao próximo orador inscrito deputado Betão pergunto ao deputado se fará uso da sua fala no tempo regimental ou se transferirá sua fala para a próxima reunião no período da tarde Seu presidente o som do senhor está muito baixo não consegui entender mas de qualquer forma presidente uma boa tarde para todos e todas eu gostaria de pedir verificação de quórum porque eu gostaria de falar para além do público para mais deputados pelas minhas contas aqui nós não temos 19 ou 18 deputados conectados por favor Ok deputado é regimental solicito a deputada Celise Laviola que faça a chamada dos senhores deputados e das senhoras deputadas Eu quero combinar deputada Celise que nós possamos dar um tempo de pelo menos 3 a 5 minutos para que os deputados possam fazer a inscrição novamente porque alguns estão conectados outros acompanhando pela TV a Assembleia então vamos dar um tempo para que possamos fazer a leitura a releitura da chamada até que os deputados possam fazer a nova conexão via remota Iniciamos agora presidente a chamada Só pode fazer mais pausadamente por favor para dar tempo das deputadas fazerem a conexão deputado Agostinho Patrus deputado Antônio Carlos Arantes deputado Cristiano Silveira deputado Alencar da Silveira Júnior eu solicito aos deputados e deputadas que liberem o seu áudio para fazer o registro da sua presença por favor no momento que a deputada chamá-los por favor confirme no áudio a sua presença eu abri agora aqui já estou já estou conectado no momento respondam presença por favor presente deputada Celise então eu solicito a senhora que por gentileza refaça a chamada por favor a senhora está presente deputada Celise Laviola estou sim por favor pode recomeçar a chamada por gentileza e aguardemos que os deputados e deputadas utilizem o microfone para registrar presença deputado Agostinho Patrus deputado Antônio Carlos Arantes deputado Cristiano Silveira deputado Alencar da Silveira Júnior deputado Tadeu Martins Leite só lembrando por favor que os deputados e deputadas por gentileza ao serem chamados façam uso de voz e registrem presença confirmando presente por favor o Tadeu o Tadeu estava aparecendo na câmera há poucos segundos aqui atrás deputado Tadeu Martins Leite presente isso deputado Carlos Henrique presente deputado Arlen Santiago deputada Ana Paula Siqueira deputado André Quintão E aí vamos falar deputada Andréia de Jesus deputado Bartô deputada Beatriz Serqueira deputado Betão presente deputado Betinho Pinto Coelho deputado Bosco deputado Braulio Brás deputado Bruno Engler deputado 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 Bruno está com a presença dele registrada pelo Cilege se isso conta ou apenas aqui na chamada do Zoom presidente deputado 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 eu posso a minha fala aqui observando da seguinte forma o deputado vai se fazer presente quando fizer o registro em voz dizendo presente somente pelo Cileges não conta presença deputado deputado Engler deputado Carlos Pimenta deputado Cássio Soares deputado deputado Celinho do Cintrocel deputado deputado Celise Laviola presente deputado Charles Santos deputado Charles Santos presente deputado Cleitinho Azevedo deputado deputado coronel Henrique deputado 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 quero chamar atenção dos deputados que foram chamados e querem registrar presença liberem o seu áudio falem o seu nome e digam presente por gentileza deputado Bruno Engler é presente deputado Bruno Engler é presente deputado deputado vou sair aqui do vídeo mas estou logado no Cileges presente deputado deputado Bartô está registrando presença deputado Bartô exato deputado Bartô presente pode continuar deputado Celise deputado coronel Sandro deputado Dalmo Ribeiro Silva deputado coronel Henrique presente deputado Dalmo Ribeiro Silva deputado deputado delegada Sheila deputado delegado Eli Grilo deputado Dorgal Andrada Andrada eu vejo deputado Betinho presente deputado Betinho Pinto Coelho presente deputado Dorgal Andrada deputado Douglas Melo deputado Celino entrou não pode continuar não fez registro da presença não deputado pode continuar pela ordem presidente pela ordem presidente não é momento de ordem senhor deputado está num processo de chamada de recontagem de votos de presença só uma sugestão rápida tem tanto deputado que já está presente dá para ver a presença dele passa a presença apenas para ir não é momento de ordem por gentileza ok desculpa deputado doutor Jean Freire deputado doutor Paulo doutor Paulo presente deputado doutor Wilson Batista deputado Duarte Bessir deputado Elismar Prado deputado Elismar Prado presente presidente deputado Fábio Avelar deputado Fábio Avelar presente presidente deputado Fernando Pacheco deputado deputado Pereira deputado Glaicon Glaicon Franco presente deputado Guilherme da Cunha presente deputado Gustavo Mitri deputado deputado Gustavo Santana deputado Gustavo Santana sempre presente deputado Gustavo Valadares presente deputado Eli Tarquinio deputado Inácio Franco silenciado silenciado deputada Ione Pinheiro deputado João Leite deputado deputado João Magalhães presente senhora presidenta deputado Feliz presente deputado João Magalhães presente ok obrigado deputado deputado João Vitor Xavier deputado Laura Serrano deputada Laura Serrano presente deputado Leandro Genaro deputado Leandro Genaro presente Deputada Leninha Deputado Léo Portela Deputado Leonidio Bolsas Presente Deputado Luiz Humberto Presente, deputada Silvia Deputada Marília Campos Presidente, parece que nós já temos presente aí o deputado Gustavo Mitre e o deputado Douglas Melo Então solicito aos deputados que registrem presença, por favor, falando presente Deputado Gustavo Mitre, presente Eu já tinha tentado falar anteriormente, mas parece que o meu áudio estava fechado Registrado sua presença, deputado Gustavo Mitre Obrigado Presidente, deputado Douglas Melo, presente Registrada a presença, deputado Douglas Deputada Marília Campos Deputada Ione, me parece também que está tentando fazer Deputada Ione Pinheiro Deputado Mário Henrique Caixa Deputado Marquinho Lemos Deputado Mauro Tramonte Deputado Neilando Pimenta Deputado Neilando Pimenta Deputado Noraldino Júnior Deputado Oswaldo Lopes Deputado Professor Cleiton Deputado Professor Irineu Deputado Professor Irineu Deputado Professor Wendel Mesquita Deputado Fernando Pacheco Parece que entrou, presidente Presente Deputado Fernando Pacheco, presente Registrada a presença do deputado Fernando Pacheco Presente, presidente Tem isso aqui na tela Deputado Raul Belen Deputado Raul Belen presente, senhora secretária Deputado Virgílio, solicito que coloque mute no seu aparelho Deputado Virgílio Guimarães Deputado Virgílio Guimarães Deputado Virgílio Guimarães, por gentileza, colocar no mute Obrigado, deputado O deputado Professor Cleiton também Parece que entrou, presidente Continuando, deputado 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 Repórter Rafael Martins Deputado Roberto Andrade Presente Presente, presidente Roberto Andrade, presente Deputada Rosângela Reis Deputado Sargento Rodrigues Deputado Sávio Souza Cruz Deputado Thiago Cota Deputado Tito Torres Deputado Tito Torres, presente Deputado Ulisses Gomes Deputado Virgílio Guimarães Deputado Virgílio Guimarães, presente Deputado Zé Guilherme Deputado Zé Guilherme, presente Deputado Zé Reis Confirmando o número de presença, deputada Celise Se a senhora não contou a assessoria de plenário, fez a contagem dos presentes Registra a presença de 31 senhores e senhoras e deputados presentes Portanto, acordo para dar continuidade aos trabalhos Passo a palavra para o orador escrito, deputado Betão E na oportunidade também passando a presidência ao deputado Alencada Silveira Júnior Muito boa tarde a todos e a todas presentes Betão com a palavra Deputado Betão E a partir de agora Nós estamos também na reunião remota A partir de hoje as recomposições de coros serão feitas pelos ciléges Para agilizar o trabalho e ouvir as mensagens de todos os deputados Então, quando for solicitada a recomposição de coro Nós estaremos fazendo pelos ciléges Que fica também dando uma agilidade melhor Com a palavra o deputado Betão Obrigado, presidente Eu fiz questão de pedir a verificação de coro E boa tarde, inclusive, a todos os telespectadores que estão nos assistindo Deputados e deputadas Para as pessoas, inclusive, poderem saber E verificar em loco Como que está sendo feita a discussão Sobre uma matéria tão complexa como essa Pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais As dificuldades que nós estamos tendo Eu contei aqui o número de presentes, deputado Presidente Nas minhas contas foram 29 presenças Muitos não puderam estar nesse momento Porque tem outros compromissos Muitos dos que responderam A presença estão dentro dos seus automóveis Circulando pelas estradas Ou pela cidade E que, portanto, a conexão pode cair E verificando aqui, presidente Neste momento O número de deputados que estão Presentes Remotamente Pelo sistema aqui do Zoom Caiu novamente para 21 deputados, presidente Então eu gostaria, presidente Se fosse possível Verificar novamente A verificação de coro Porque as pessoas entraram e saíram E não é possível que nós possamos fazer uma discussão Desse porte Dessa complexidade Dessa forma que nós estamos fazendo Então, presidente, gostaria novamente De verificar o coro Porque pela minha visualização aqui no Zoom Nós caímos para 21 deputados E não é possível fazer uma discussão Dessa complexidade Com apenas 21 deputados aqui dentro Deputado Betão A assessoria está analisando Nós vamos fazer a recomposição Para a vossa excelência e para a casa toda Pelo Ciledes Daqui a cinco minutos Vou pedir a paciência de vossa excelência Se vossa excelência quiser Continuar o seu pronunciamento Nesses cinco minutos Ou se quiser aguardar também Eu aguardo, presidente Eu aguardo, presidente Porque eu preciso falar para os deputados Além do público que está nos assistindo É importante que o público assista Veja o que está acontecendo aqui Não tem problema nenhum Vossa excelência conhece o regimento da casa Esse tempo que nós estamos esperando Será descontado Do tempo de vossa excelência No pronunciamento de vossa excelência E na palavra de vossa excelência Perfeito Já que a questão de ordem foi feita Durante o pronunciamento de vossa excelência Por vossa excelência mesmo Nós temos A assessoria está olhando Então vamos parar Interromper por cinco minutos Até aqui a gente resolve Quanto ao número de votos Deputado Betão Nós, a assessoria da casa Ela contou aqui os 31 votos De presente No plenário 31 presentes Então pode ser até 32 Porque na hora que eu fui chamado também Na Na Pela selência Eu não estava Eu estava Aqui Acompanhando os trabalhos Na cadeira Atrás E como não estou Remoto Com o telefone Ou com o computador Eu não respondi Então nós já temos Nós tínhamos 32 Deputados Deputados presentes Quero fazer essa Observação Para vossa excelência Compreendo Presidente Mas Há de convir que A correria que está sendo feita Essa reforma da previdência Essa discussão Acho que requer Uma presença maior De deputados Eu não vejo correria Eu vejo que nós estamos Discutindo ainda Nós temos muita Muitos oradores inscritos Oradores que vão ter A oportunidade De acompanhar E tem a responsabilidade Deputado Cada Deputado Da casa Vai ter A responsabilidade Do seu trabalho E do seu voto Então nós temos Que resguardar isso E nós temos aqui 77 companheiros Que estão trabalhando Remotamente Que estão Acompanhando Todos os 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 dias Na Assembleia Os trabalhos Na Assembleia Perfeito Presidente Eu me refiro A pareceres Que são dados Em 24 horas Numa matéria Complexa dessa Portanto O presidente Da reunião Deputado Alencar da Silveira Júnior Que é o terceiro Vice-presidente Da mesa Da Assembleia Aguarda Para que a assessoria Do plenário Confirme O número de presentes Vai solicitar O companheiro Betão Já que está no pronunciamento De vossa excelência Para fazer a chamada Para a recomposição O deputado Carlos Henrique Está aqui presente Eu peço ao deputado Carlos Henrique Para fazer a recomposição E todos os companheiros Vão ter a oportunidade De acompanhar Para ficar mais fácil O deputado Carlos Henrique Está pedindo Fazendo a recomposição De coro Desta Desta sessão Com a palavra Como é que é? Com a palavra O deputado Carlos Henrique Deputado Agostinho Patrus Neste momento O deputado Carlos Henrique Que é o segundo Secretário Da mesa Da Assembleia Está fazendo A recomposição De coro Um pedido Feito pelo deputado Betão Que estava com a palavra Neste momento Os três Os três deputados Que falaram anteriormente O deputado Betão O deputado André Aquitão E também O deputado Professor Clayton Ambos estão Nas discussões Da PEC 55 Que é a proposta De emenda à Constituição Que está na pauta Dos trabalhos Desta reunião Extraordinária Nos trabalhos Há dois projetos Dois projetos Que dizem respeito Que contém A reforma da Previdência Enviada pelo governador Romeu Zema O projeto de lei Complementar Número 46 E a proposta De emenda à Constituição Número 55 Ambas as propostas Do governador Que tramitam Em primeiro turno Essas proposições Instituem novas alíquotas E alteram a idade mínima E o tempo de contribuição Dos servidores estaduais Por isso Propostas importantes Que dizem respeito A maioria dos servidores Aos servidores estaduais E por isso O deputado Betão Pediu recomposição De coro Para saber qual é A real situação Dos parlamentares Que estão acompanhando Via zoom Pela internet Esta reunião De plenário A expectativa A expectativa Que as próximas reuniões Eles também sejam De discussão De debate Entre os parlamentares Para que essas propostas Sejam analisadas E debatidas Em relação A PEC A comissão de justiça Já analisou A comissão Apresentou um substitutivo Que desmembrou Essa matéria Retirando a parte Administrativa Para que a discussão Seja mais aprofundada Em relação Ao conteúdo Ao mérito Que diz respeito Às alterações No regime previdenciário Dos servidores A partir da comissão De justiça Ela foi para a comissão Especial Criada para analisar A proposta De emenda à constituição Que emitiu O substitutivo Número 2 Foi ontem Nesta quinta-feira À noite O deputado Cássio Soares Que é o relator Da comissão especial Emitiu um parecer Que apresenta Algumas alterações Em relação Ao substitutivo Que havia sido enviado Pelo governador Nesse texto Do deputado Cássio Soares Foi reduzida Em dois anos A idade mínima De aposentadoria Exigida para as mulheres O governo Propôs no texto 62 anos Enquanto o texto Do deputado Propõe 60 anos A idade para os homens Foi mantida Em 65 Outra modificação Importante Foi relativa À contribuição Previdenciária Dos aposentados E pensionistas Atualmente Os inativos Contribuem Em relação Que excede O teto Do benefício O governo Espera Que essa contribuição Passe a incidir Sobre a totalidade Do benefício No substitutivo Do deputado Cássio Soares O governo Cobre Permite Que o governo Cobre Dos aposentados E pensionistas Apenas em relação Ao valor Que supere O salário mínimo Sempre que houver Um déficit Nas contas Da previdência Outro assunto Que foi muito debatido Na comissão Ontem em especial Mais um ponto Alterado Neste substitutivo Caso Quase a cobrança Dos aposentados Não seja o suficiente Para equilibrar As contas Previdenciárias O texto Do relator Mantém a proposta Do governo De autorizar De autorizar Uma contribuição Extraordinária Nesse caso Com a contribuição Com a aprovação De uma lei Específica Para criar Essa contribuição Extraordinária Outra alteração Do substitutivo Da comissão especial Da assembleia É a regra Da atualização Das faixas salariais Adotadas Para as alíquotas De forma Que a inflação Não acabe Deslocando O servidor Entre as faixas Sem que haja Um aumento real Da remuneração Dessa forma Os valores Das faixas salariais Vão ser atualizados Na mesma data Em que houver Reajuste Dos benefícios Do INSS O novo texto Também modificou Algumas regras De transição Que é o chamado Pedágio Para os que já estão No serviço público A proposta do governo Exigia que o servidor Trabalhasse 100% Do tempo De contribuição Faltante Em relação A regra atual De acordo Com as novas regras Agora O texto Do deputado De acordo Com as novas regras Que estão vigentes Já o texto Do deputado Carlos Soares Reduz Esse chamado Pedágio Para 50% Do tempo O deputado André Quintão Já disse anteriormente Representando a oposição Que considerou Que esse relatório Reduziu Um pouco O que ele considera Perdas Em relação Ao projeto Do governo Mas que há ainda Alguns questionamentos Que a oposição Gostaria de fazer E discutir Nessas reuniões Que aconteceram A partir de agora A PEC Será aprovada Se obtiver Três quintos Dos votos Ou seja Ela precisa De 48 votos Favoráveis E está tramitando Em primeiro turno Após a aprovação Em primeiro turno Ela volta Para a comissão Para a comissão especial Por isso Toda essa necessidade De se recompor O quórum De saber Quantos estão Participando E o envolvimento De todos os parlamentares Para participar Da discussão Da reforma Da previdência Na assembleia De minas Portanto Além dessa reunião Agora da manhã Que continua Teremos ainda Reunião à tarde Previsão de reunião Também extraordinária Para a noite E outras discussões Que se Que continuarão Acontecendo Até que a proposta Possa voltar A comissão Aprovada Em primeiro turno Ela pode receber Alterações ainda E os deputados Analisam em detalhes Como será A aprovação Deste parecer Agora em plenário Vamos continuar Acompanhando A recomposição De quórum Para saber Quantos parlamentares Estão presentes São necessários 26 para as discussões Prosseguirem E 39 para a votação No caso da PEC Nós precisamos De 48 votos favoráveis Para que ela seja Aprovada Vamos continuar Acompanhando Então Os trabalhos Que são Conduzidos Pelo deputado Alencar Da Silveira Júnior E essa recomposição De quórum Pelo deputado Carlos Henrique Deputado Inácio Franco Deputado Inácio presente Computou Gustavo Santana Senhor presidente Presente Deputado Gustavo Santana Deputada Ione Pinheiro Sugiro a confirmação Em seguida Da presença Presidente Podem ficar Tranquilo Que Tanto eu Quanto A assessoria Da casa E o deputado Betão Estão fazendo Acompanhamento De presença Deputado Ione Pinheiro Deputado Deputado João Leite Deputado João Magalhães Presente Seu presidente Deputado João Vitor Xavier Deputado 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 Laura Serrano Deputada Laura Serrano Deputado Leandro Genaro Deputado Leandro Genaro Presente Seu presidente Deputada Leninha Deputado Léo Portela Deputado Léo Portela Deputado Leonidio Deputado Leonidio Bolsas Deputado Luiz Humberto Carneiro Presente Senhor Presidente Deputada Marília Campos Deputado Mário Henrique Caixa Deputado Marquinho Lemos Deputado Mauro Tramonte Deputado Neilando Pimenta Deputado Noraldino Júnior Deputado Oswaldo Lopes Deputado Professor Cleiton Deputado Deputado Cleiton Deputado Professor Irineu Deputado Professor Wendel Mesquita Presente 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 Professor Wendel Presente Deputado Raul Belém Deputado Raul Belém Deputado Raul Belém Presente Presidente Deputado Repórter Rafael Martins Deputado Repórter Rafael Martins Deputado Roberto Andrade Deputado Roberto Andrade Deputada Rosângela Reis Deputado Sargento Rodrigues Deputado Sábio Sábio Sousa Cruz Deputado Tiago Cota Deputado Laura Serrano Presente Presidente Deputado Tiago Cota Deputado Tiago Cota Deputado Tito Torres Presente Sr. Presidente Deputado Ulisses Gomes Deputado Virgílio Guimarães Deputado Virgílio Guimarães Presente Deputado Zé Guilherme Presente Sr. Presidente Deputado Antônio Carlos Arantes Presente Deputado Zé Registrado Deputado Antônio Carlos Arantes Deputado Zé Reis Responderam Presença 30 Senhores Deputados e Deputadas Sr. Presidente Acordo Para a Continuação Dos Trabalhos Com a Palavra O Deputado Betão Obrigado Presidente Eu fiz a Conta Aqui Deu 27 Eu Não Quero Responsabilizar Nenhum Deputado Ou Deputada Por Não Poder Estar Participando Mesmo Mesmo Porque Com 27 Existe Coro Para Continuação Dos Trabalhos Perfeito Deputado Como eu estava Dizendo Não quero culpabilizar Nenhum Deputado Ou Deputada Porque Essa foi Uma Reunião Convocada No final Da noite De ontem E Muitos Deputados E Deputadas Já Estavam Com Seus Afazeres Né Talvez Muitos É Impossível De estar Retomando Para Fazer Essa Discussão Mas De qualquer Forma Chamou Minha Atenção De que Deputados Ou Deputadas Que Responderam A primeira Chamada Não Responderam Na segunda Ou seja Entraram Responderam E saíram Isso É Para Demonstrar Aos Telespectadores Aos Servidores Do Estado De Minas Gerais Que Estamos Assistindo A Forma Como está Sendo Conduzido As Discussões Sobre Essa Reforma Da Previdência Que Acaba Praticamente Com a Aposentadoria Do Servidor Nesse Momento Que Nós Estamos Vivendo De Forma Inédita Na Assembleia Legislativa De Minas Gerais É Impossível Prosseguir Os Trabalhos Portanto Eu chamo Atenção Para Todas E Todos De Qualquer Forma Senhor Presidente Eu Vou Procurar Aqui Fazer Uma Discussão E Contextualizar Como Que Nós Estamos Chegando Nessa Discussão De Reforma Da Previdência Nessas Condições Com As Pessoas Trabalhando De Forma Remota Estou Assistindo Aqui Pela Tela Muitos Deputados Na Rua Dentro De Seus Carros E Esse O Formato Da Discussão Que Está Sendo Feita Mas Eu Vou Tentar Contextualizar Para As Pessoas Poderem Entender E Eu Começaria Dizendo Seu Presidente Que No Mundo Inteiro No Mundo Inteiro Os Trabalhadores As Trabalhadoras Elas Estão Sendo Estão Tendo Seus Direitos Atacados 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 Porque O Sistema Capitalista Vive Uma Crise Inigualável Na Sua História Pior Ainda Do Que A Crise De 1900 Na Década De 20 E O Capital Quando Entra Em Crise A Primeira Coisa Que Faz É Retirar Direitos Da Massa Trabalhadora Para Poder Garantir Os Seus Lucros É Diminuir O Gasto Com a Mão De Obra Para Poder Garantir Que Seus Lucros Continuam Rentáveis E Para Aplicar No Mercado Financeiro É Um Dado Da Da Própria Organização Mundial de Comércio Que Diz Que 89% De Todo Recurso Financeiro Que Circula No Mundo Está Concentrado No Mercado Financeiro Nas Bolsas De Valores Inclui Nisso O Tráfico De Armas O Tráfico De Drogas E O Tráfico Humano Esse Dinheiro É Lavado E Vai Para Dentro Do Mercado Financeiro Há Uma Necessidade Em Praticamente Todos Os Países De Se Reservar Parte Do Produto Interno Bruto Desses Países Para Garantir As Aplicações Que São Feitas Pelos Acionistas Os Grandes Acionistas Do Mundo Todo Garantir O Pagamento Dos Juros Dar A Garantia Do Que Seu Dinheiro Estará Preservado No País Isso Representa Normalmente Metade Do Produto Interno Bruto Dos Países E Aqui No Brasil Também É Feito Dessa Forma É Para Atender Acionistas Banqueiros Rentistas 1% Da População Mundial Aqui No Brasil Nós Temos Em Torno De 80 Mil Famílias Que São As Pessoas Responsáveis Por Aplicar Esses Recursos Elas Não Vivem Aqui No Brasil Seu Presidente Vivem Na Europa Vivem Miami E Utilizam O Brasil Como Um Depósito Sabendo Que O Brasil Vai Pagar Altas Taxas De Juros Para Aquelas Aplicações Que São Feitas Aqui É Isso Que Motiva Muitas Vezes As Retiradas De Direitos Acho Que É Importante Lembrar Estou Tentando Contextualizar Para Ver Como Nós Vamos Chegar A Reforma Da Previdência Do Zema Aqui Minas Gerais Esse País Sofreu Um Golpe Em 2016 Um Dos Mais Brutais De Toda Sua História Talvez Do Ponto De Vista De Retirada De Direitos Pior Do Que O Golpe Militar De 64 É Importante Lembrar Que A Primeira Coisa Que O Golpista Do Michel Temer Fez Foi Aprovar Uma Emenda Constitucional Chamada Emenda Constitucional 95 Que Delimita O Teto De Gastos Que Está Sendo Questionado Hoje Inclusive Por Esse Desgoverno Do Bolsonaro Porque Bolsonaro A partir Dos Recursos Que Os Governos Do PT Lula e Dilma Preservaram 400 Bilhões De Dólares Está Tendo A Possibilidade De Garantir Um Auxílio Emergencial Que Ele Não Queria Fazer E Que Depois Ele Aceitou Que Fosse Feito Por 200 Reais E Foi A Bancada De Oposição Que Conseguiu Levar Isso Para 600 Reais Por Praticamente Seis Meses Já E Ele Está Querendo Furar O Teto De Gastos Que Foi Concebido Na Época Pelo Michel Temer É Isso Que Está Levando Uma Disputa Inclusive Uma Briga Entre Ele E A Equipe Econômica Liderada Pelo Paulo Guedes Paulo Guedes Governo Pinochet E Que Estabeleceu Uma Reforma Previdenciária Naquele País Que Agora As Pessoas Estão Percebendo Em Que Diversos Idosos É A Maior Taxa De Suicídio Entre Os Idosos No Chile Por Causa Da Reforma Previdenciária Que Foi Praticado Com Auxílio De Paulo Guedes Naquela Épo Da Ditadura No Chile Então A Partir Desse Momento Com A Chegada Pelos Banqueiros Pelos Rentistas Pelos Acionistas Além De Ele Criar O Teto De Gastos Que Retira Dinheiro Da Saúde Retira Dinheiro Da Educação Retira Dinheiro Da Assistência Social Ele Também Conseguiu Fazer Uma Reforma Trabalhista Que Praticamente Rasgou A CLT Que Retirou Diversos Direitos Dos Trabalhadores E Das Trabalhadoras Para Diminuir Os Gastos Com a Mão De Obra E Poder Garantir Os Juros Para Os Rentistas Não Satisfeito Com Isso Além De Outras Medidas Nós Tivemos Naquela Eleição De Bolsonaro O Aprofundamento Dessas Medidas O Ministro Paulo Guedes Imediatamente Tentou Fazer Uma Reforma Da Previdência Muito Semelhante A Que Foi Feito No Chile Inclusive A Proposta Original Era Capitalização Individual Sem A Participação Do Empregador Na Contribuição Da Sua Sua Parte Na Previdência E Aqui Eu Gostaria De Abrir Um Parênteses É Exatamente Esse Modelo Que Foi Adotado No Chile Em Que Hoje Quando O Aposentado Quando A Pessoa Se Aposenta Ela Recebe Algo Em Torno De 300 Reais De Aposentadoria 300 Reais Senhores E Senhores O Governo Chileno Às Tem Que Completar Fazer Uma Renda Básica Porque Senão Ele Não Consegue Sobreviver E Está Levando As Pessoas Para As Ruas É Isso Que Ele Estava Tentando Praticar Aqui E É Isso Que Ele Ainda Vai Tentar Praticar Aqui Então Continuou Um Processo De Ataque Aos Direitos Trabalhadores Esse Governo Bolsonaro Também Começou A A Reforma Trabalhista Ao Ponto De Apresentar Uma Proposta Que A Chamada Carteira Verde Amarela Em que O Trabalhador Não Vai Ter Direito Absolutamente Nada Nem Décimo Terceiro Nem Terço De Férias Nem Fundo De Garantia É Isso Que Está Sendo Praticado E Ele Está Tentando Apresentar Novamente Por Que Estão Se Aproveitando Desse Momento De Pandemia Para Editar Medidas Provisórias Que Atacam Ainda Mais Os Direitos Dos Trabalhadores Das Trabalhadoras Por Enquanto A População Está Se Aguentando Com O Auxílio Emergencial Que Repito Não Foi Uma Benece De Bolsonaro Mas Sim Dos Partidos De Oposição Na Câmara Federal Mas Eles Estão Asegurados Mas No Momento Que Isso Acabar Que Está Previsto Para Pouco Tempo Vai Ser Uma Correria E Provavelmente Mais Ataques Aos Trabalhadores Virão Vão Tentar Uberizar Como Já Acontece Em Diversos Países Do Mundo As Categorias Profissionais Quando Eu Digo Uberizar Porque São Trabalhadores Que Trabalham Por Hora Não Tem Mais Nada Direito Nenhum Então Se ele Trabalhar 12 Horas Ele Ganha Mais Se ele Trabalhar 8 Ele Vai Ganhar Menos O que Praticamente É pago Por Hora Não se Garante Um Salário De Uma Convenção Coletiva Então Essa Discussão Que Está Sendo Colocada Para População Brasileira Essa Reforma Da Previdência Que Bolsonaro Fez Afetou Drasticamente Diversas Categorias Imediatamente Não vai Precisar Aguardar 30 Anos 40 Anos Para Poder Verificar O que Aconteceu O que Vai Acontecer Com o Salário dela Porque Várias Categorias Inclusive De Servidores Públicos Perderam Por Exemplo Apostilamentos Gratificações Depois De Trabalhar Muitos Anos Com Determinada Situação Cargo De Chefia Diretora De Escola Que Depois De 7 10 12 Anos Dependendo De Qual Estado Qual Ente Federativo Que ele Trabalhava Que ela Trabalhava Podiam Se Apostilar Isso Foi Tudo Perdido Na Calada Da Noite Com Uma Canetada Sem Que Os Representantes Pudessem Estar Participando Dessas Discussões Representantes Das Mais Diversas Categorias Então Seu Presidente Nesse processo Que nós vivemos Em 2018 Foram eleitos Diversas figuras Na política Brasileira Excêntricas O Witzel Por exemplo No Rio De Janeiro Que acabou De ser Afastado Hoje Não sei Se Retornaram Com ele Mandaram Prender O pastor Everaldo Aquela pastora Também A Flordelis Com aquela Passação Accentríssima Na Família Dela Nunca Viu Negócio Daquele E Elegeu Também Aqui O Governador Zema O Dono De Uma Grande Rede De Lojas De Alé Domésticos De Portes Gasolinas De Locadoras De Automóveis E O Discurso Que Este Governador Traz Para O Povo Mineiro É O Discurso Do Liberalismo Da Aplicação Fiel Do Que É De Mais Perverso Dentro Do Capitalismo Que É Transformar O Estado Brasileiro Estado Mineiro No Estado Mínimo Em que Tudo Pode Ser Regrado Pelo Mercado Aliás Essa Foi Uma Discussão Essa É Uma Discussão Que Está Indo Ladeira Abaixo Aqueles Deputados Que Se Agarram A Essa Discussão Do Estado Mínimo Está Vendo Que Está Indo Ladeira Abaixo Porque Se Nós Não Tivéssemos Um Estado Forte Com SUS Atuando Uma Política De Auxílio Emergencial Com Uma Série De Serviços Que O Estado Oferece A Situação Do Povo Brasileiro Neste Momento De Pandaria Seria Dramática Muito Pior Do Que Está Acontecendo Nos Dias De Hoje Então Então Zema Veio Com Um Único Discurso É O Estado Mínimo Precisa Privatizar As Empresas Mineiras A Senig Lucrativa A Copasa Lucrativa A Codemig Ele Precisa Privatizar Para Transformar No Estado Mínimo É Pegar As Empresas É Uma Cota Que Não Fecha O São Presidente É Pegar As Empresas Que São Lucrativas Que Num Primeiro Semestre Como A A CEMIG Gerou Lucro Lucros Para O Estado Muito Maior Do Que Ele Diz Pretender Privatizar Pelo preço Que Ele Diz Pretender Privatizar E Que Cumprem Suas Funções Sociais A Copasa Atende Cerca De 650 Municípios Se Em Alguns Municípios Ela É Lucrativa Em Outros Ela Tem Que Cumprir A Função Social Situação Que Uma Empresa Privada Não Vai Fazer Porque Uma Empresa Privada Ela Não Trabalha Com Prejuízo Mas Ele Pretende Privatizar Além Disso Ele Apresenta Uma Proposta De Que Minas Tem Que Aderir Ao Regime De Recuperação Fiscal E Foi Patrocinada Pelo Governo Do Golpista Do Temer E Que Continua Sendo Mantida Agora Pelo Governo Bolsonaro Em Que O Único Estado Aderiu Foi O Rio de Janeiro E Que Continua Com Problemas Porque Essa Proposta De Regime De Recuperação Fiscal Ela Prevê Congelamento De Salários Dos Servidores Que Já Estão Congelados Congelamento De Carreira Dos Servidores Triênios Quinquênios Fim De Concursos Públicos E Outras Mazelas Então É Esse Tripé Privatizações Regime De Recuperação Fiscal E Essa Horrenda Reforma Da Previdência Que Ele Está Pretendendo Fazer Aqui No Estado De Minas Gerais Que Faz O Tripé Desse Governo Zema Então Senhoras e Senhores Eu Queria Passar Para Uma Segunda Parte Da Minha Fala Porque Além Desse Tripé Esse Governo O que Que Ele Faz Ele Envia Aqui Eu Quero Chamar Atenção Dos Senhores Deputados Das Senhores Deputadas Eu tenho Falado Isso Todo Momento Nas Comissões Nas Unhões De Plenário Nós Estamos Deputados E Deputadas Trabalhando De Forma Remota Desde O Final De Março Nessas Condições Aqui Que Os Telespectadores Estão Nos Vendo Distantes Um Dos Outros Os Poucos Deputados Que Puderam Participar Presencialmente Das Reuniões Que Foram Pouquíssimos Quase Todos Adquiriram A Covid-19 Além Dos Servidores Os Poucos Servidores Estão Trabalhando Na Casa Então Então Em Meio A Essa Condição De Discussão É Que O Governador Envia Uma Proposta Em 19 De Junho Já Em Meio A Essa Pandemia A Assembleia Fechada Os Principais Interessados Por Essa Proposta Não Podem Sequer Entrar Dentro Da Assembleia E Ele Apresenta Essa Proposta De Forma Tal Que Fosse Aprovada Até Meados De Julho Numa Correria Olha Eu Estou Há Doze Anos Como Parlamentar Passei Dez Anos Em Juiz De Fora Como Vereador Mas Sou Sindicalista Há Mais De 30 Anos Faço Parte Da Direção Do Sindicato Dos Professores De Juiz De Fora Fui Membro Da Central Única Dos Trabalhadores De Minas Gerais E Da Zona La Mata Acompanho As Discussões E Posso Garantir Para os Senhores E Para as senhoras Nunca Vi Uma Situação Parecida Como Essa Nesses Mais De 30 Anos De Militância Política Ativa Desde Que Eu Compunho O Diretório Acadêmico De Geografia Da Universidade Federal De Juiz De Fora E Depois Do Diretório Central Dos Estudantes Da Universidade Federal De Juiz De Fora Quem é Sindicalista Aqui Quem faz parte dos movimentos sociais Você Sabe Que A Toda Hora Está Confrontado Em Ter Que Fazer Uma Discussão No Legislativo E Posso Lhes Garantir Nunca Vi Uma Situação Como Essa Em Que Uma Proposta Tão Complexa Quanto A De Uma Reforma Previdenciária Que Vai Mexer Com A Vida De Milhares De Trabalhadores E De Aposentados Porque Os Aposentados Também Serão Afetados Pela Proposta Que Ele Viou Possa Ser Discutido Nessas Condições O Governo Dizia O Governo Zema Que Era Necessário Votar Até 15 De Julho Porque O Prazo Era De 31 De Julho Porque Senão Ele Perderia O Certificado de Regularidade Previdenciária E Havia Um Recesso Previsto Na Sebraia Legislativa Que Poderia Cair Inclusive Mas Essa data Já caiu Por terra Senhoras e Senhores Deputados Ela foi Parar Um 30 De Setembro E Mesmo Assim Mesmo Assim O Governo Zema Já tem Seu certificado De Regularidade Previdenciária Valendo Até O Final De Janeiro 2021 Então Não Há Necessidade De Correria Por Par Da Assembleia Legislativa Para Aprovar Essa Reforma Da Previdência Qual O Temor Qual O Temor Senhoras e Senhores Deputados É Que Essa Discussão Entre Em Meio As Eleições Por Isso Que Tem Que Correr Com A Provação Da Reforma Da Previdência Que Nós Vimos Aqui Uma Reforma Tão Complexa Passar Em Determinadas Comissões Com Um Dia Dois Dias A Comissão De Trabalho Previdência Conseguiu Pelo Menos Fazer Algumas Discussões Ficou Mais De Quarenta Dias Cinquenta Dias Lá Fizemos Audienças Públicas Para Que Alguns Sindicatos Pudessem Falaram O que Achavam Da Reforma Da Previdência A Própria Assembleia Legislativa Paralisou Ali Por volta De Dez De Julho As Discussões Para Poder Dar Voz Aos Sindicatos Que Tiveram Quinze Minutos Para Poder Falar Um Pouco Sobre A Reforma Da Previdência Que Isso Não Pode Ser Considerado Um Debate Tiveram Quinze Minutos Nesse Período Todo Para Falar Um Pouco Sobre A Reforma Previdência E Todos Os Discussos Foram Os Mesmos Não Dá Para Fazer A Discussão Dessa Forma Diziam Sindicatos Não Dá Para Dizer E Provar Que Há Deficit Na Previdência Que Nós Vivemos Aqui Sobre Um Caixa Único Um Tesouro Onde Os Trabalhadores Contribuem O Governo E Pagam Os Aposentados Há Uma Série De Problemas Que Precisam Ser Questionados Agora Me Desculpe Os Deputados Da Base Ou Daqueles Que Querem Se Tornar Da Base Estão Se Apoiando Em Um Slide De Um Secretário Secretário de Governo Secretário de Administração Que Não Consegue Responder As Perguntas Dos Deputados E Das Deputadas Nas Poucas Audiências Que Ocorreram Nas Escutas E Quando São Questionados Eles Voltam Aqui E Apresentam O Mesmo Slide Senhoras Deputadas E Senhores Deputados Senhor Presidente São Os Mesmos Slides Que São Apresentados Sem Aprofundar Sem Responder As Perguntas Que São Feitas Então Eu Estou Falando Tudo Isso Para As Pessoas Que Estão Nos Ouvindo Entenderem O Que Se Passa Ela Passou A Reforma Passou Facilmente Na Comissão De Constituição E Justiça Por 6 a 1 Em 2 Dias De Discussão Foi Para Comissão Financeira Passou Lá Por 4 a 3 Perdeu Na Comissão De Trabalho Por 4 a 1 E foi Aprovada Ontem Na Comissão De Da FFO Fiscalização Orçamentária Que Também Teve Uma Discussão Muito Pequena Me Perdoe Mas 24 Hora De Discussão Para Chegar Ontem A noite De ser Convocado Três Reuniões Extraordinárias Para Sexta Feira Muitos Deputados Sequer Souberam Da Possibilidade Dessa Reunião Ocorrer Hoje Para Tentar Colocar Em Votação Na Próxima Terça Feira Já Em Primeiro turno Então Senhor Presidente Eu Insisto Que As Condições Que Estão Dadas Aqui Para A Nossa Discussão São Muito Precárias Se Essa Reforma For Aprovada Ela Vai Gerar Enormes Erros Do Ponto De Vista De Quantos Anos Anos Pessoa Vai Tem Que Trabalhar Mais E O Quanto Que Ela Vai Receber Chama Atenção Para Um Dado Que A Deputada Beatriz Apresentou Ontem Numa Reunião De Comissão Seu Presidente De Diversas Professoras Porque Que Mulheres São Sendo As Mais Atingidas Entre Essas As Professoras A Minha Categoria Profissional De Deputada Que está Faltando Dois Anos Para Se Aposentar Se Esta Reforma For Aprovada Ela Vai Ter Que Trabalhar Mais Sete Anos Sete Anos Presidente E o Pior Ela Vai Ter Uma Redução De 68% Do Seu Salário Em Alguns Casos De 40% Dos Seus Salários E Isso Se Estende A Diversas Outras Categorias Do Funcionalismo Público Estadual De Minas Gerais Que Não Dá Aqui Para A gente Exemplificar Todos Mas É Só Para Ter Noção Do Que Vai Acontecer Com Essa Reforma Se For Aprovada Com Servidores Públicos O Serviço Público Em Minas Gerais Que Já Não É Muito Atraente Vai Deixar De Ser Atraente Definitivamente Porque Os salários São Muito Baixos É Importante Lembrar Para Quem Está Nos Escutando Que 80% Dos Servidores Públicos De Minas Gerais Recebem No Máximo Até 4 Salários Mínimos E É O Que Ele Tem Para Se Aposentar Quero Abrir Um Outro Parênteses Aqui Seu Presidente Lembrar Que O Trabalhador Na Iniciativa Privada Se ele Conseguisse Manter 35 Anos No Emprego Recebendo Essa Faixa Salarial De Servidores Públicos 4 Mil Reais Quando Ele Se Aposentar Ele Ainda Sai Com Um Fundo De Garantia Algo Em Torno De 160 Mil Reais Mas O Servidor Público Não Ele Não Tem Esse Fundo Garantia Ele Vai Trabalhar E Que Ele Se Aposentou Mas Que Na Proposta Nessa Contra Reforma Previdenciária Que Foi Apresentada Ela Vai Ser Diminuída Pelos Cálculos E Ele Vai Ter Que Trabalhar Mais Então Eu Cito Esse Exemplo Das Professoras Para Que Os Deputados Tenham Consciência Na Prática Quando For Tomada A Medida Se For Tomada Essa Medida Na Do Estado De Minas Gerais Porque Não É Possível Senhor Presidente Senhora Presidente Que os Deputados E Deputadas Não Deem A Importância Necessária Para Essa Situação Não Se Fala Que Nessas Discussões Das Inúmeras Isenções Que São Oferecidas Para Mineradoras Para Drogarias Para Locadoras E Diversos Outros Setores Que Permitem Nessas Isenções Que o Estado Deixe De Recolher Cerca De 12 Bilhões De Reais Ao Ano E Essa Reforma Da Previdência Essa Deforma Da Previdência Que Foi Apresentado Segundo Governo Segundo Governo Conseguiria Economizar 2 Bilhões Não Por Ano Por Mais Tempo Ou Seja Tudo Para As Grandes Empresas Os Grandes Empresários E Joga Tudo No Lombo Do Trabalhador E Da Trabalhadora Sendo Que Já Foi Demonstrado Por Diversos Especialistas Aqui Na Assembleia Inclusive Que Essa Reforma Da Previdência Não Vai Equacionar O Tal Déficit Fiscal Que O Governo Tanto Apregou Aliás O Próprio Governo Diz Que Até 2050 Vai Ficar Prejuízo E Especialistas Dizem Que A partir De 20 Anos O Prejuízo Vai Ser Maior Ainda Diferente Da Opinião Do Estado Do Governo Então Senhor Presidente É Os prazos Estão Colocados Pois não Parece que Alguém Abriu Áudio Os prazos Que estão Sendo Apresentados Que estão Sendo Colocados Para os Deputados Votarem Essa proposta Não condiz Com A Importância Que nós Deveríamos Dar A essa Discussão Essa É uma Casa É uma Assembleia É um Parlamento Senhor Presidente Que vem do Latim Parlare Falar Nós precisamos Falar Entre os Deputados E deputadas E precisamos Ouvir Principalmente Aquelas Pessoas Que serão Atingidas Por essa Reforma Previdenciária Senhor Presidente É importante Registrar Aqui também Para quem Está nos Ouvindo Que os Servidores Mesmo Nessas Condições Eles Estão Se Manifestando Os Trabalhadores Da Segurança Pública Tem Ido Routineiramente A porta Da Assembleia Se Aglomerando Para Poder Impedir Que essa Votação Que essa Proposta Seja Aprovada E que Atinga A eles De forma Drástica Também Contrariando Todas as Orientações Do Comitê De Covid-19 Do Estado De Minas Gerais Mas É isso Que a Assembleia Está Oferecendo Aos Servidores Públicos Porque Nessa Discussão Da forma Que está Sendo Feita Nessa Correria Não Resta Outra Alternativa A não Serem Fazendo Os Protestos Na Porta Da Assembleia Os Servidores E outros Sindicatos Também Estão Trabalhando De Outras Formas Colocando Propaganda Nas Rádios Faixas Nas Cidades Procurando Deputados Estaduais Denunciando Aqueles Deputados Que sequer Querem Ouvir Aquilo Que está Sendo Dito Pelos Servidores Não Tenha Dúvida Seu Presidente Se Esta Proposta For Aprovada Nas Condições Que estão Sendo Colocadas Por Servidores A Situação Do Estado De Minas Gerais No Pós Pandemia Será Pior Ainda Do Que Nós Estamos Vivendo Porque Os Servidores Estaduais Não Vão Aceitar Esse Regime De Previdência Que Estão Sendo Proposto Eu Tenho Absoluta Certeza Que As Greves Que Já São Muitas Em Função De Salários Vão Pipocar Ainda Mais E Quem Acaba Prejudicado Com Isso É A População De Minas Gerais Então Faço Apelo Aos Deputados Deputadas Que Nos Escutem Nós Estamos Nesse Momento Aqui Segundo As Minhas Contas Com Apenas 23 22 Deputados Conectados Porque Muitos Devem Ter Os Seus Afazeres Não Sei Se Tem Outro Deputado Após A Minha Fala Se Presidente Para Fazer A Sua Oratória Seu Presidente Pergunto Se Existe A Outros Deputados Para Fazer A Fala Nessa Sessão Pois Não Seu Presidente Nós Estaremos Passando A Palavra Pela Ordem Para Deputada Andréa De Jesus Perfeito Seu Deputado Presente Então Seu Presidente Esse É Um Pouco É Do Que Eu Queria Esplanar Nesse Momento Não Vejo Condições De Estamos Votando Essa Reforma Na Terça-feira Ou Que Ainda Sejam Feitos Reuniões Extraordinárias Desse Tipo Que Nós Estamos Fazendo Para Tentar Convencer Os Deputados Que Muitos Muitos Deles Sequer Estão Podendo Assistir A Essas Discussões Talvez No Outro Momento Com A Presença De Outros Deputados E Deputadas Eu Tenha Que Repetir Repetir O que Nós Estamos Dizendo Aqui Para Que A Sensibilidade Possa Aflorar Junto A Esses Ditos Representantes Mas Alguns Aqui Me Desculpe A Franqueza Pela Incessibilidade Ao Ver Ao Notar O Prejuízo Que Trará Os Servidores Públicos Me Parece Mais Representantes De Oligopólios De Grandes Empresas Do Agronegócio E Que Não Se Interessam Muito Pela Situação Dos Trabalhadores Do Estado De Minas Gerais Então Sr. Presidente Eu Termino Por Aqui Agradeço A Paciência Por Eu Ter Pedido Por Duas Exas A Recontagem Do Coro Mas Era Importante Para Que As Pessoas Percebam Aqueles Todos Que Estão Nos Ouvindo Eu Sei Que São Milhares O Formato Como Que Nós Estamos Trabalhando Numa Discussão Tão Complexa Como Essa Muito Obrigado Sr. Presidente Próximo Escrito Deputada Andréia De Jesus O Seu Visual Cada Vez Enriquecendo Essa Casa E O Parlamento E Eu Tenho Certeza De Todos Terem Espectadores Da TV Assembleia A Palavra Deputada Andréia Momento Histórico Deputado Bom dia Boa tarde Já Saí Correndo Esse Momento Histórico Mesmo De Ocupar A Tribuna Para Fazer O Uso De Um Direito Regimental E Compartilhar Aqui Um Pouco Do Meu Pensamento A Minha Estética É Política Uma Estética Que Também Ressalta O Lugar De Onde Eu Vim A História Que Eu Carrego A História De Minas Gerais E Nas Minhas Palavras Também Quero Trazer Isso Todo Esse Resgate Das Tradições Da Diáspora Africana Tão Presente No Meu Cotidiano Na Vida Dos Mineiros Para Falar Desse Momento Eu Escrevo Para Fazer Uma Reflexão Ampla Uma Leitura Muito Própria Do Lugar De Fala Onde Eu Estou Nesse Momento Que Pela Primeira Vez Nessa Casa Tem Mulheres Negras Ocupando A Cadeira Uma Cadeira Parlamentar Estando Construindo Legislação E É Muito Importante Que Nesse Momento A Gente Consiga Deixar O Nosso Registro Em Cada Uma Dessas Elaborações Que Vai Sair Dessa Casa É Pela Primeira Vez Uma Parlamentar Do PSOL Também Está Ocupando Assembleia Sou Sou Mãe Servidora Pública Me Honro Com Essa História Do Partido Socialismo Liberdade Que Surge Justamente Num Contexto De Enfrentamento Da Reforma Da Previdência É Esse Tema É Muito Caro Para Nós Sempre Tivemos Tivemos Que Contém Uma Proposta Extremamente Injusta De Reforma Da Previdência De Mudança No Regime Previdenciário Do Estado Minas Gerais E O PLC 4620 Que Propõe Uma Reforma Administrativa Nos Órgãos De Previdência Do Estado É Impossível Não Falar Desse Cenário Social Que Estamos Enfrentando Nesse Momento Não Trazer Toda Essa Análise Para Esse Debate Chegamos Em Agosto E Continuamos No Mesmo Momento Crítico Da Pandemia No Brasil O Estado Minas Gerais Lento Mas Também Avançou Muito Com as Contaminações Com as Mortes Há uma Semana Contabilizamos Média Diária De Mortes Superiores A Quatro Dígitos Alcançando A marca De 118 Mil Seiscentos E Quarenta E nove Vidas Perdidas Até Ontem No Dia 27 De Agosto Esses Números São Famílias Desintegradas Enquanto Isso Bolsonaro Falava Que era Uma Gripezinha E o Governador Do Estado De Minas Gerais Falou Publicamente Em live Que o Vírus Deveria Viajar Esse Pensamento Essa Estratégia De Imunidade Rebanho Ela Não Funciona Está nos Jornais Hoje Está Distante Disso Número De Vidas Perdidas De Famílias Interrompidas Podem Podem Ser Muito Maior Até De Fato A Chegar Nessa Proposta Escandalosa Anticientífica De Esperar Todo Mundo Ser Contaminado Para Contaminação Para Queda Do Número De Mortes De Infectados O Que o Governo Vai Fazer Com Esses Números Presidente O Que os Cientistas Estão Dizendo No Caso Da Infecção Que Não Vão Cair Com Menos 65 O Que O Que O Governador Dá Resposta E Nós Dizemos Que Nesse Momento Estamos Aqui Na Casa Nos Posicionando Contrário Ao Momento E a Proposta Ao Método Nós Indicamos No Ponto De Vista Legislativo Nessa Casa Vários Deputados Debruçaram E Apresentaram Propostas Que Podem Minimizar Essa Situação Da Pandemia Monitorar Os Casos Estabelecer Protocolos Específicos Para Saúde Da População Negra Nós Sabemos Que As Pessoas São Internadas Covid Mas Elas Morrem Que Elas Também Estão Comprometidas Com Outras Doenças Que Ainda Não Foram Superadas Estão Muito Associadas A Desigualdade Social Como Diabetes Hipertensão Dengue Falta De Saneamento Essas Medidas Poderiam Ter São Medidas De Proteção Social De Geração De Renda E Nada Disso Foi Implementado Até Hoje É um Desrespeito Grave Zema Tem Uma Pressa Para Aprovar Previdência Essa Palavra Não É Uma Palavra Vazia Nós Estamos Em Estado De Calamidade O Estado De Calamidade Tem Restrições Sim É Ainda É Um Debate De Método De Processual Nós Estamos No momento De pandemia Com pessoas Morrendo E o Estado Tentando Enxugar Ao máximo O papel Social De Proteção Isso Vai Na Contramão Do que Internacionalmente Está sendo Defendido Mas Ele Até Agora Não Regulamentou Não Efetivou Nenhuma Das Políticas Que Nós Apresentamos Um Projeto Gigante Um Projeto Enorme Apresentar Nessa Casa Com Orientações Com 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 Evidenciado Qual É Esse Compromisso Governador Demonstra Isso Com Práticas Até Agora O Seu Diálogo É Só Com Mercado O Mercado O Mercado Só Sustendo Porque O Estado É Forte Tem Um Mercado Forte Eu Não posso Deixar De Recordar Que Dias Antes Do Decreto De Isolamento Social Junto Da Assessoria Da Casa O Colega Betão E Outros Servidores Da Saúde Nós Fomos Visitar Um Hospital João 23 Aqui Na Capital O Maior Hospital De Referência Do Nosso Estado Um Dia Antes Do Evento Da Sempre Vivas Mulheres História Resistência Voltei Tarde Da Noite Compartilhando Com A minha Equipe Os Horrores Que Eu Vivi Nessa Unidade Hospitalar Pia Amarrada Com Barbante Teto Caindo No Subsolo Pacientes Em total Desumanidade Os servidores Com salários Atrasados Situação Degradante Que me fez Até questionar Meu papel De Humanidade Logo em seguida Vem a Pandemia O decreto De calamidade Essas Técnicas De Enfermagem Que A gente Conhece Ali Na Entrada Da Assembleia Participando De Audiência Pública Clamando Por Direitos Que Não Saia Em Momento Nenhum Na Minha Cabeça Por Que Será Que Elas Estavam Na Linha De Frente De Enfrentamento A Covid Nesse Mesmo Momento Essas Mulheres Que Estavam Lá Elas Que Estavam Cobrando Direitos Cobrando Inclusive O Direito A Ter Condições Mínimas De Sobrevivência Tiram O dinheiro Do Bolso Para Comprar Equipamentos Equipamentos De Prevenção Isso Não É Falácia Temos Que Ouvir Essas Servidoras Muitas Vezes Tiveram Que Ajudar Os Pacientes Também Com Equipamento De Prevenção Pensem Colegas Com Calma E Com Humanidade Não São Desconhecidos Esses Que Estamos Debatendo Os Direitos Dessas Pessoas São Colegas Que Estão No Corredor Fazendo Mobilização Participando De Audiência Vindo Na Assembleia Assembleia Fiscaliza Dando Apoio Nas Comissões Esses Sujeitos Possuem Rosto Possuem História Eu Quero Que Cada Um Dos Parlamentares Encare Depois Os Servidores Que Serão Sim Terão A vida Comprometida A vida De suas Famílias O Futuro É Desumanizador É Desumanizador O caso Esse Caso E como Nós estamos Promovendo Esses Debates Também É Violento Tirar Delos O direito De Participar De Forma Mais Negritada Dos Processos Nenhum Dos Requerimentos Que Nós Apresentamos Aqui Na Casa Teve Resposta Até Um momento São Coisas Importantes A gente Não Tirou Da Cabeça Não A gente Ouve A Nossa Base Traz As Demandas E O Governo Respondeu A Assembleia Que Eu Encontrei Aqui Na Minha Primeira Legislatura É Uma Casa Cheia De Gente Participação Crescente E Está Muito Distante Do Que A Gente Está Vendo Hoje É A Primeira Vez Que Eu Ando Aqui Nos Corredores E Cadê A Diversidade Que Estava Crescendo Nessa Casa Muitas Das Pessoas Que Estiveram Aqui No Gabinete Pisaram Pela Primeira Vez Nessa Casa Muitos E Até Assessores Meus Estão Dizendo É A Primeira Vez Que Eu Vem Nessa Legislativa A A Gente Está Abrindo Caminhos Que A maioria De Nós Fica Aterrorizada Com As Trescentes Investidas Falas Que Sinuam O Fechamento Do Congresso No STF Vindo Do Presidente Da República E agora, durante a pandemia, me assusta porque o protocolo que nós estabelecemos aqui na Assembleia e que eu tenho acordo, que são necessárias para proteger a saúde nossa, dos servidores, mas que gera um precedente grave e perigoso. Mudanças constitucionais com a participação comprometida. Eu fiquei aterrorizada com esse labirinto ali fora, grades. A gente circulando, entrando em zigue-zague, na entrada principal, estamos vivendo, de fato, uma democracia e vertigem. Circular com grades, ferro, não dá para naturalizar isso. Tem algo em comum? A Assembleia tem um compromisso aqui de ampliação da participação, o número de partidos que aumentou na última realização, o número de mulheres que aumentou. Agora temos mulheres negras ocupando esse lugar. Há um indício, isso demonstra o quanto essa casa está avançando a participação. É essa diversidade de corpos que demonstra isso. E quando a gente chega, a gente também traz uma diversidade de pautas e de corpos que precisam entender esse procedimento. É desafiante para mim, é desafiante para a maioria dos parlamentares que estão chegando, compreender essa dinâmica de tramitação, de debates, de estatuto, de regimento interno. E agora, com a pandemia, novas formas de fazer, mas há o princípio fundamental da participação, não pode ser aberto em comum. Não é algo que diz respeito só às entidades sindicais. A gente ouviu muito isso aqui. As entidades vieram, estão organizadas, ouviram. Nós estamos fazendo um debate sobre os rumos do Estado de Minas Gerais, da política pública do Estado de Minas Gerais. Isso é um debate imprescindível com a participação de toda a sociedade. Eu, como mãe, preciso acompanhar qual é o futuro das professoras. Eu, como usuária do SUS e como maioria dos mineiros, preciso saber os rumos que terá a vida dos servidores que estão ali por trás desse serviço. Não há serviço sem os servidores. Faz uma discussão que impacta diretamente na vida de mais 300 mil servidores, indiretamente a vida de todas as pessoas no meio da pandemia. Isso não é inadmissível. Nada, nenhum arranjo regimental pode superar essa fratura na democracia, essa fratura na participação. Há semanas, profissionais de saúde denunciam o esgotamento de leitos nos hospitais mineiros. O que é isso? Até o momento, o município com maior estrutura para atender os infectados por covid, que estão sob ameaça constante de implementar o lockdown. O mesmo quadro já é a realidade de municípios do interior, da grande região metropolitana, que depende de Belo Horizonte com atendimento, em grande oportunidade, com as reuniões especiais de plenário, com representantes da segurança, das secretarias de Estado de Saúde, de governo, com o aumento do número de leitos, contratação de profissionais. Como é que isso dialoga com o regime de previdência, que cada vez mais caminha para o enxugamento do Estado? Compras de testes, providências mínimas para fortalecer o atendimento das demais regiões do Estado. Nada disso teve resposta até o momento. Presidente, a gente está aqui fazendo o nosso pronunciamento, manter a participação dos deputados. Nesse debate é extremamente importante. Eu ousaria até dizer que garantir o quórum, porque nós estamos num momento de discussão. É importante para que todos estão acompanhando e compreenderem que a discussão é parte do processo de tramitação. A discussão, ela precisa garantir quórum. Presidente, eu trato diretamente com o senhor. Há quórum para a gente continuar com as discussões, mas a validação desse momento depende desse quórum. Há quórum para a gente continuar? Presidente? Questão de ordem? Questão de ordem, presidente? Há quórum para continuar com as discussões? Temos quórum para continuar. Não, não temos, não, presidente. Se vossa excelência quiser, podemos fazer a verificação do quórum. Muito horrível. É melhor encerrar. Não é só eu. Um momentinho, um momentinho. É para pedir. Deputada, eu gostaria de saber de vossa excelência, se a senhora quiser, se a senhora quiser, eu posso encerrar a reunião agora e a gente faz a abertura da próxima reunião, preservando o tempo de vossa excelência. Aí fica a critério de vossa excelência o que achar melhor. Se a senhora quiser, eu posso encerrar, que nós vamos ter de qualquer maneira encerrar daqui a 12 minutos, nós vamos abrir de novo e preservamos o seu, o tempo de vossa excelência. Presidente, a informação que eu preciso... Você está tendo em 42 minutos de fala. Sim, eu quero saber se há quórum para continuar e legitimar esse espaço de discussão. Eu estou escrita também para a próxima discussão, então eu pretendo manter a minha discussão aqui desde que haja quórum. Então, não há quórum, presidente. Não há quórum. Se a presidência... Um minuto. Um minuto. A presidência resguarda o prazo de 42 minutos. Essa presidência resguarda o prazo de 42 minutos de vossa excelência. Encerra-se a reunião, convoco os deputados para a reunião extraordinária de logo mais às 14 horas e às 18 horas nos termos do edital de convocação. O presidente esclarece que será necessário que os deputados ingressem novamente na plataforma do Zoom com o ID senha da reunião das 14 horas. Levanta-se a reunião.